Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Primeira etapa da vacinação terá quatro fases, saibam em qual você está! Brasil! 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 Percebido! Brasil! Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previsto. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Gente, de todo jeito. Muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida. Maravilha. Gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende e que se ama. Isso, minha gente, é gente pernambucana. A gente tá junto para o que der e o que vier. A gente está sempre por perto de peito aberto. Gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano quem curte. Resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo, que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. E me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. O PT decide apoiar candidaturas de Baleia Roça e a presidência da Câmara. Da Câmara, aliás. O PT e outros partidos de oposição decidiram nesta segunda-feira, dia 4, anunciar apoio conjunto à candidatura do deputado Baleia Roça, do MDB de São Paulo, à presidência da Câmara, maior bancada da Casa, com 52 deputados, o PT mostrou-se à divisão. A adesão dos petistas à campanha de Baleia foi aprovada por uma margem de apenas 4 votos, em 7 a 23. A eleição, que renovará a cúpula do Congresso, sereno dia 1º de fevereiro e Baleia, tem como principal adversário o líder dos progressistas, Arthur Lira, de Alagoas, um dos principais nomes do Centrão, Lira tem a volta do Palácio do Planalto. O apoio da oposição ao candidato, que tem o respaldo do presidência da Câmara, Rodrigo Maio, do DEM e do Rio de Janeiro, está sendo dado com a justificativa de que é preciso derrotar o nome do Palácio do Planalto na disputa. Juntos, o PT, o PSB, o PDT, o PCdoB e a Rede de Sustentabilidade reúnem 119 deputados. Com este apoio, o Bloco de Apoio à Baleia fica, teoricamente, com 278 parlamentares. O de Lira, atualmente, está estimado em 203. A votação porém é secreta, o que abre a possibilidade de traições. No dia 18 de dezembro, o PT já havia assinado um documento em apoio ao Bloco dos Partidos Aliados da Maia, do qual Baleia faz parte. Mesmo assim, a bancada continuava dividida em lançar um candidato próprio dentro do grupo ou em endossar a candidatura de Baleia, que é presidente do MDB. O PT entende que essa aliança é necessária para derrotar as pretensões de Jair Bolsonaro de controlar a Câmara dos Deputados. E, neste sentido, destacamos o compromisso de que serão utilizados todos os instrumentos do poder legislativo, como a instalação de CPIs, a convocação de autoridades, a edição de decretos legislativos, o exame e resposta institucional a todos os crimes praticados por autoridades do Executivo, inclusive o Presidente da República, diz a nota do partido, assinada pelo Presidente Nacional da sigla, a deputada Gleice Hoffman, e pelo líder do PT na casa, Andy Verne. A nota destaca que o apoio não se estende às eleições presidenciais de 2022. O PT tem bastante e claro que a aliança com partidos dos quais divergimos politicamente, ideologicamente e ao longo do processo histórico se dá exclusivamente em torno da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Não se estenderam a qualquer outro tipo de entendimento, muito menos às eleições presidenciais, acrescentou. No documento, o PT afirma que Baleia assumiu compromisso com a oposição pela defesa da democracia e pela independência do legislativo. O partido citou ainda que Baleia se comprometeu a pautar projetos que garantam acesso universal à vacina contra o novo churras, a renda emergencial e a implantação do Bolsa Família, a tributação sobre a renda dos mais ricos e a modernização das entidades sindicais. A nota menciona projetos que garantam geração de emprego, fim do rosto salarial, segurança alimentar e apoio à agricultura familiar e assentamentos da reforma agrária, antigo de comida barata ao povo, além da defesa do direito às classes trabalhadoras com liberdade para a organização e modernização do sindicato. O PT destaca que Baleia Rossi ganha o que vai enfrentar a agenda e retrocesso pautada pelo governo de extrema direita no campo dos direitos humanos e dos direitos constitucionais, em defesa do Estado Democrático, direito da soberania nacional. Em nota divulgada nesta segunda-feira, os presidentes e líderes da rede, PSB, PCdoB, PDT e PT listam o compromisso assumido por Baleia, em troca do apoio aos partidos, como a defesa da Constituição, da democracia e da livre atuação da oposição na Câmara. Nós, os partidos de oposição, temos a responsabilidade de combater dentro do Parlamento as políticas antidemocráticas, neoliberais, desmontos do Estado e da economia brasileira e de lutar para que o nosso povo possa ter resguardado o direito à vida, à saúde, ao emprego e renda, à alimentação acessível, à educação, à moradia, entre outros direitos essenciais, dizem os partidos. A carta aos partidos cita outros compromissos, como o de comprometimento, de dar espaço à oposição na Casa se vencer a eleição interna e não barrar comissões parlamentares de inquérito, CPIs e convocações de ministros do governo Jair Bolsonaro, além de pautar projetos de decreto legislativo capazes de derrubar decretos presidenciais. O PSOL também parte da oposição e, com 10 parlamentares, ficou de fora do anúncio desta segunda-feira, mas ainda pode aderir. A bancada está dividida e tem reunião agendada para o dia 15. Baleia comemorou no Twitter o apoio da oposição ao seu nome na disputa, se referiu ao bloco como Frente Ampla, com união de partidos de centro e de esquerda, mas lembrou das divergências entre as legendas. A Frente Ampla ficou ainda maior. O PT anunciou o apoio à nossa candidatura. É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente. Somos 11 partidos diferentes. Divergimos em muitos assuntos. Nós estamos juntos na defesa de uma democracia viva e forte, escreveu Baleia. Para ganhar a eleição, o candidato precisa ter a maioria dos votos, os 15 e 13 deputados, ou seja, 257 votos em primeira votação, ou ser o mais votado em segundo turno. Secretários de Educação e Saúde começam a definir medidas para retorno presencial na Rede Municipal de Ensino do Rio. Renan Ferreirinho e Daniel Sanz, secretários do Municipal de Educação e Saúde, se reuniram neste domingo e definiram três medidas para uma possível retomada das atividades. Um dia depois, o prefeito Eduardo Paes declarar que deseja o retorno presencial às aulas na Rede Municipal de Ensino, os secretários de Educação, Renan Ferreirinho e Daniel Soranz, de Saúde, se reuniram na tarde deste domingo para encontrar medidas para essa retomada das atividades. Três métodos já foram definidos neste primeiro encontro. Um protocolo sanitário, um sistema integrado de monitoramento de casos de covilha e um plano de contingência para as unidades escolares do Rio. A ideia é evitar a contaminação por chorão a vários nas escolas, creches e EDIs, garantindo assim o retorno das aulas com segurança para professores, funcionários e alunos. O protocolo é muito importante, pois vai definir o como as aulas vão voltar e a estabelecer a estrutura e as medidas de prevenção que são necessárias para isso acontecer. Depois é que vamos falar no quando as aulas poderão voltar, comentou Renan Ferreirinho. O calendário escolar será anunciado nesta semana pelo secretário de Educação, com a data do início do ano letivo, que provavelmente começará ainda de maneira remota. De acordo com a assessoria de imprensa da pasta, Ferreirinho e Soranz conversaram sobre a integração de dois sistemas, o Avisos, que é usado na rede municipal de ensino e recebe também notificações de casos de alunos contaminados pela COVID, e o sistema da Secretaria Municipal de Saúde, que alcança os casos de toda a cidade. Essa integração vai abranger não só alunos e alunos, mas professores, demais profissionais da educação e toda a comunidade escolar. Com o sistema integrado, vamos reduzir as chances de duplicação de casos, que alteram bastante as análises, e saberemos com maior clareza que medidas devem ser tomadas pela saúde diante do surgimento de novos casos. Se soubermos, por exemplo, que uma escola registrou três casos, a saúde já terá conhecimento poderá agir mais rapidamente, explicou Ferreirinho. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, até meia-zo de janeiro, a pasta é consultar o Comitê Especial de Enfrentamento da COVID-19, formado por pesquisadores, cientistas e especialistas de saúde, e ouvir a comunidade escolar para só então definir quando as aulas presenciais poderão ser tomadas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, vamos para a próxima notícia, vamos lá. Impedido pelo TRE do Rio de assumir o cargo, Jaime Figueiredo se despeja da prefeitura de Silva Jardim. Ex-prefeito interino diz que sai com a cabeça erguida e dá boas-vindas ao novo chefe do executivo. O ex-prefeito interino de Silva Jardim, no interior do Rio, Jaime Figueiredo do Cross, fez uma publicação em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, dia 4, relatando que esteve na sede da prefeitura do município, neste primeiro dia útil do ano, para dar boas-vindas ao novo prefeito interino da cidade. Jaime recebeu mais voz nas eleições municipais, mas foi impedido pelo Tribunal Regional Ritoral, do Rio de Janeiro, de assumir o cargo. Na publicação, divulgada com uma selfie, em frente ao prédio da prefeitura, Jaime desejou uma boa gestão para Fabrício de Napinho, até a definição do julgamento que pode levá-lo de volta para o cargo de prefeito da cidade. Uma despedida com a cabeça erguida e com muito orgulho de saber que entreguei a administração em ordem. Fico em paz. O meu sentimento, hoje, é de gratidão, diz um trecho da publicação. De acordo com o TRE do Rio, o partido de Jaime estava com o CNPJ inválido durante a convenção partidária. O político recorreu da decisão e aguarda um novo julgamento em segunda instância, pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Caso a decisão final do TSE mantenha o próximo com a candidatura indeferida, Fabrício de Napinho permanece como prefeito, até que seja convocada uma nova eleição suplementar, como a que aconteceu em março do ano passado. Morre o educador acadêmico e ex-secretário municipal, Elter Barcelos. Em enterro do mineiro radicado em São Gonçalo, fundador de entidades educacionais e presidente do abrigo Cristo Redentor, será nesta terça-feira, dia 5, no Parque da Colina, em Niterói. Será sepultado nesta terça-feira, dia 5, no CNPJ Parque da Colina, em Niterói, o professor e ex-secretário municipal de educação, Elter Jerônimo Luiz Barcelos. Morto na segunda-feira, dia 4, aos 84 anos de idade, por uma parada cardiorrespiratória. Ele havia se internado no último sábado, dia 2, com quadros falsos de ar. A família não deu informações sobre o horário do sepultamento, que deveria ser restrito aos parênteses próximos devido às medidas de não aglomeração e prevenção ao chorar na base. No ano passado, ele assumiu o cargo de presidente do abrigo Cristo Redentor, no bairro Estrela do Norte. Na atual de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Elter Barcelos se mudou para São Gonçalo aos 5 anos de idade. E nesta cidade, construiu sua trajetória desde cada educação. Sócio-proprietário do antigo histórico Colégio São Gonçalo e também fundou no município diversas instituições. O Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, ICB, ou ICB, ou como queira. A Faculdade de Formação de Professores, FFP, da Unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizada no bairro do Paraíso. O Instituto Gonçalense de Memória, Pesquisa e Promoções Culturais. O Colégio Auxiliatório e a Academia Gonçalense de Letras, além da Academia Fluminense de Educação e a Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em Interá. Foi ainda membro honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo e presidiu o Sindicato de Estabelecimentos de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, o Rotaí Clube de São Gonçalo, o Conselho Estadual de Educação do antigo governo Jeremias de Matos Fons, entre 1967 e 1971 e, por 25 anos, a Aliança Francesa de São Gonçalo. Foi secretário de Educação de Interé no governo do ex-prefeito Aldenir Bragança, entre 1983 e 1988, e de São Gonçalo, entre 2001 e 2004, no governo do ex-prefeito Henri Charles. É autor de um livro biográfico sobre a sua mãe, Anitta Starlin Barcelos, morta por tuberculose aos 47 anos, que intitulou A Ausência de Anitta, em um jogo de linguagem com o título de outra obra, Presença de Anitta, de Maidonato, lançado em 1948, um clássico da literatura brasileira transformado em uma série televisiva. Trans que estava desaparecida é encontrada após se esconder em obra. Tamias Gomes foi perseguida por um grupo de travestis no centro de Niterói. A transexual Tamias Gomes, de 19 anos, foi encontrada pouco antes das 10 horas da manhã, desta segunda-feira, após ficar mais de 24 horas desaparecida. A Jovem Queijo de Itaipu, em Niterói, sumiu na madrugada do dia 27 de dezembro, depois de encontrar uma amiga no centro do município da região metropolitana do estado. Na tarde deste domingo, a amiga contou a mãe Stamisa, dona de casa Paula, na tarde de domingo, na tarde de domingo, se não me engano, foi dia 27, depois de encontrar uma amiga no centro do município da região metropolitana do estado. Na tarde deste domingo, a amiga contou a mãe Stamisa, dona de casa Paula Santos, de 35 anos, que a estudante foi perseguida por um grupo de travestis que estava em ponto de ônibus quando ela voltava para casa, por volta das 4 da manhã do domingo passado, na verdade. Ela disse que também correu quando viu a perseguição. A Stamisa disse que se escondeu em uma obra para fugir das agressoras e ficou lá com medo de elas estarem por perto, conta a mãe, feliz pela falta da filha, dizendo que a jovem pediu ajuda a um homem para deixar o local e pegar um ônibus de volta para casa. A filha disse à mãe que durante a correria pediu ajuda no hospital de Cari, mas um segurança do local a teria colocado para fora, incitando que as outras a agredissem. Ele a jogou para fora e ainda falou, pode matar, ela está machucada nas costas, mas agora ficou aliviada com sua volta, estou melhor e mais calma. Paula acredita que a filha tenha sido perseguida por causa da disputa de pontos de prostituição no local em que a estudante estava. Em mensagens enviadas às amigas de Tamis, uma das possíveis agressoras fez várias ameaças a ela. Veia safada, deu sorte, porque eu não estava com minha bolsa. E enchei a cara dela de tiro, escreveu uma das possíveis agressoras. O dia tem entrado em contato com o hospital de Cari sobre o pedido de ajuda da jovem e a unidade de saúde. Vai, velho! Chuva forte faz nível de rio subir e deixa a estrada submersa em Silva Jardim. Inundação em via que dá acesso ao distrito de Aldeia Velha bloqueou a passagem de veículos. Uma estrada que dá acesso ao distrito de Vila Velha, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, ficou totalmente submersa devido à enchente causada pela forte chuva que ocorreu na localidade durante boa parte do último domingo de atriz. De acordo com testemunhas, alguns veículos apresentaram problemas e ficaram enguiçados às margens da via. Como a Aldeia Velha tem três rios, é onde juntam os três rios e faz isso aí. A chuva parou, porém os rios continuam descendo muita água. Ninguém entra e ninguém sai, dirigindo. Está todo mundo ilhado aqui dentro, contou uma testemunha que estava no local. O dia entrou em contato com a defesa civil do município e aguarda outras informações junto com um panorama atualizado das ocorrências. O policial militar usa as redes para fazer ameaças após morte na cidade de Deus. Segundo a postagem, caso alguém fizesse gracinha, iria se machucar. Vai, velho. Um policial militar, identificado como Rubem, usou seu perfil em uma rede social para ameaçar pessoas que acusaram a PM de ter matado um motorista com um tiro de fuzil na cidade de Deus, na Zona Oeste, na tarde desta segunda-feira. De acordo com a publicação, o agente está aí com 38 militares na base e um blindado. Ainda segundo a postagem, caso alguém fizesse gracinha, iria se machucar. Além disso, o policial publicou uma foto onde aparece com pelo menos duas viaturas. Foi vagabundo do tio Jolinho que acertou o carro e quer em colocar na nossa conta. Estou de fiscal no dia de hoje. Não foi nenhum dos meus, dos policiais, né? Dizem a parte da mensagem escrita por ele. Procurada pelo Jornal Dia para comentar sobre o caso, a Polícia Militar informou que o comando do 18º Batalhão da Polícia Militar em Jacarepaguá já está ciente da postagem e convocou o policial para ser ouvido. Primeira etapa da vacinação terá quatro fases. Sabe em qual você está. Prefeitura do Rio diz que chance de imunização começar já no fim de janeiro é altíssima. O município prevê 450 pontos de vacinação, a maioria em clínicas da família. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorens, divulgou neste domingo dia 3 detalhes de como a prefeitura irá seguir o plano nacional de imunização produzido pelo Ministério da Saúde. O plano prevê cerca de 2,6 milhões de caiocas vacinados na primeira etapa, dividida em quatro subgrupos. O início da imunização ainda não tem data confirmada, mas a chance de a vacinação começar no fim de janeiro é altíssima, segundo Sorens. O prefeito Eduardo Paes do DEM se reuniu com o governador em exercício Cláudio Castro, o PSC, neste domingo no Palácio da Cidade para tratar os detalhes da imunização. Em entrevista após o encontro, o prefeito disse que existe uma especulação de que a distribuição pode começar no dia 20 de janeiro, coincidentemente dia de São Sebastião, feiado na cidade. Amanhã, quer dizer, no caso, segunda-feira, o ministro Pazuello vai anunciar as datas do plano. Já ouvi, inclusive, a especulação de que seria dia 20 de janeiro, seria uma bela homenagem ao dia de São Sebastião, nosso padroeiro, afirmou o Paes. Perguntado sobre a divulgação das datas do Plano Nacional de Imunização, o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, Jorge da Silva de Velho, não quis confirmar a informação de Paes. O ministro Pazuello manifestou para o prefeito que deve anunciar as datas a partir de amanhã, quer dizer, no caso, a partir de terça-feira ou quarta-feira, sei lá, amanhã ou amanhã, ou amanhã, ou amanhã, ou amanhã, enfim. Isso pode ter vindo de uma conversa de ato com o ministro Pazuello. Não posso garantir, porque eu não tenho essa informação. Mas pela evolução dos acontecimentos, acredito que possa ser, disse. Apesar de não ter data oficial confirmada, o Plano Nacional de Imunização já tem ordem de prioridade. Confira? Primeira fase. Idosos acima de 75 anos de idade, trabalhadores da saúde, indígenas e idosos em instituições de longa permanência, como as ilus. Segunda fase. Idosos na faixa etária, de 60 a 74 anos. Minha namorada, que tem 60 anos, pode tomar a vacina. A minha mãe e o Augusto também podem tomar a vacina. Minha mãe e o Augusto, que tem 71 anos. Ou está perto de fazer 71 anos, ou Augusto, enfim. É, Augusto que é o meu padrasto, né? Terceira fase. Pessoas com comorbidades. Pessoas com comorbidades. Quarta fase. Professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, privados de liberdade. Os 2,6 milhões de cariocas vacinados, nesta primeira etapa, representam um pouco mais de 30% do total de habitantes da cidade. 6,7 milhões. Serão necessários 5.095.910 doses nesta fase, já que a vacina será administrada em duas doses. Para chegar ao quantitativo, a Secretaria de Saúde fez uma planilha com um total de idosos que vivem no Rio. São 811.235 idosos acima de 75 anos. 2.181.861 idosos na faixa etária de 60 a 74 anos. 10.892 idosos em instituições de longa permanência. Também é, no mínimo, 545.197 trabalhadores da saúde, 97.225 professores, 92.205 profissionais das forças de segurança e salvamento, 991 funcionários do sistema prisional, 48.708 presos e 339 indígenas. Capital terá 450 pontos de vacinação. Sobre a vacinação no Rio, o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Sorans, afirmou que serão 450 pontos de aplicação das doses espalhadas pela cidade, a maioria deles em clínicas da família. Se não fosse a clínica da família, seria muito difícil. São 10.500 profissionais de saúde envolvidos. Não é nada simples, declarou Sorans. O calendário vai ser divulgado pelo Programa Nacional de Imunização. A nossa expectativa é que isso inicie no fim de janeiro. Esse calendário vai ser anunciado pelo Ministério da Saúde. O governo do estado já tem estoque. 8 milhões de seringas. Fez a encomenda de outros 8 milhões. Eu disse que o Rio estaria preparado para o Plano Nacional de Imunização. Já chegaram 8 milhões de seringas. Em janeiro, chegam mais 8 milhões. Nós já temos as seringas todas e o material todo na primeira fase. O Rio vai estar completamente preparado. Se a vacinação começasse na quarta-feira, estaríamos 100% preparados, disse o governador em exercício, Cláudio Castro. Na próxima segunda-feira, dia 4, autoridades federais deveriam se reunir com representantes da indústria farmacêutica para negociar outros itens necessários para a imunização. O secretário de Atenção Primária estará, no caso, esteve no Rio de Janeiro, ou vai estar, não sei, para se reunir com indústrias farmacêuticas para tratar de problemas como a aquisição de luvas, seringas, agulhas. Nenhum tipo de intercorrência deve prejudicar a vacinação. A força do SUS está na nossa união, comentou o superintendente do Ministério da Saúde no Rio, Jorge da Silva de Velho. Fiocruz anuncia que comprará a vacina de Oxford, feita por fabricante da Índia. Primeiro lote com os insumos para a produção do imunizante estão previstos para chegar em fevereiro. A Fiocruz, na São Oswaldo Cruz, anunciou neste domingo que compra a vacina contra a Covid-19 no Instituto Serum, da Índia. As doses do imunizante têm tecnologia criada pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. A previsão para os registros da vacina de Oxford no Brasil é o dia 15 de janeiro. E o primeiro lote com os insumos para a produção do imunizante estão previstos para fevereiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou neste sábado a Fundação Oswaldo Cruz a importar 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A Fiocruz é a responsável por produzir a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, no Brasil. A vacina com importação aprovada foi a produzida pelo Instituto Serum, empresa que produz a vacina da AstraZeneca na Índia. Lá, uso emergencial já foi aprovado. A principal exigência é que as vacinas importadas fiquem sob a guarda específica da Fiocruz até que a vacina autorize o uso do produto no país. Para isso, a Fiocruz deve garantir as condições de armazenamento e segurança para a manutenção da qualidade, diz a agência em nota. Segundo a Anvisa, a indicação é que as vacinas cheguem ao país ainda neste mês. Existem 4 vacinas com pesquisas autorizadas no país, e a agência já analisa os dados prévios enviados pelos laboratórios. Mas, segundo a Anvisa, ainda não há pedidos de uso emergencial ou de registro no país. Incêndio interrompe a circulação de trem do ramal de Aperi. Sub-estação de Engenheiro Pedrano, a Baixada Fluminense pegou fogo na noite deste domingo. Um incêndio atingiu a sub-estação de Engenheiro Pedrano, no ramal ferroviário de Aperi, na supervia, por volta das 12h para as 9h da noite deste domingo, dia 3h. Foi necessário o corte de energia, causando a interrupção no trecho entre Alstin e Engenheiro Pedrano. Por conta do incêndio, passageiros de uma composição tiveram níveis de embarcar na Via Ferra em Engenheiro Pedrano. Em vídeo publicado pelo perfil JAPE News, é possível ver o incêndio e o fogo se alastrando. Moradores da região e passageiros ficaram assustados. Em outro vídeo postado no Twitter pelo perfil Informações da RJ, há registro do momento em que a sub-estação pega fogo, causando pequenas explosões. A AG Trânsito e a Agência Reguladora de Serviços Públicos, concedidos de transporte aquaviários, ferroviários e metroviários e de rodovias do estado do Rio de Janeiro, informou que vai analisar se houve falhas no procedimento do supervia e acompanhar o relatório da concessionária para saber quais foram as causas do incêndio. Exército investiga furto de fuzil dentro de quartel na Vila Militar do Rio. Segundo áudios que circulam em redes sociais, soldado teria furtado armamento e entregado para criminosos na madrugada deste domingo. O Exército Brasileiro está investigando o furto de um fuzil em um dos quartéis da Vila Militar na Zona Oeste do Rio. De acordo com informações que circulam em redes sociais, um soldado que estava de serviço na madrugada deste domingo teria entregado armamento para criminosos que estavam em um carro. Em um áudio, um rapaz explica que o recruta, que é o termo utilizado por militares para se referir a agências novas, combinou com os criminosos a entrega da arma, que foi feita durante o rodízio, entre os soldados que estavam trabalhando durante a madrugada. Ele foi ali para passar ela, aí o carro encostou e ele entregou o fuzil. Aí o maluco meteu o pé e explicou o homem que afirma também estar de serviço. Por conta disso, os comandantes de todos os quartéis da Vila Militar teriam acionado as militares de serviço a comparecerem às suas respectivas unidades de lotação, ainda segundo áudios que circulam nas redes sociais. O objetivo seria descobrir que é para quem o armamento foi entregue e para onde ele foi levado. Em nota, o Comando Militar do Leste, CML, informou que um procedimento judicial foi aberto para apurar o fato ocorrido. O Comando Militar do Leste está empenhado na resolução do caso, ressaltando que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei e com os valores militares ou com a ética castrense. Ou ir com a ética castrense, pode ser também. Briga em trinquilínio e proprietária termina com mulher desfaqueada em Copacabana. Agressor foi contido por populares até a chegada da PM. Um homem, ainda não identificado, atacou a facasa, proprietária do apartamento, em que é inclina em Copacabana, zona sul do Rio, neste domingo dia 3, durante uma briga. A mulher, que também ainda não foi identificada, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. E o homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar. De acordo com testemunhas que estavam no local, os dois iniciaram a discussão dentro do apartamento e a confusão só terminou na calçada da Rua Sequeira Campos, na altura do número 78. O homem teria dado uma facada no braço da mulher e ficou firme no rosto. As investigações estão em andamento na 12ª Delegacia Policial em Copacabana, para apurar o fato. Os envolvidos, o locador e a locatária do imóvel, serão ouvidos na unidade policial. De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha está sendo ouvida na Delegacia. Os agentes também vão analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região onde ocorreu o fato, para auxiliar as investigações. Muito bem. Bom, lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais, você pode acessar o Instagram, o Twitter, o Tic Tac e o meu canal no Facebook, André Amorim, Frase do Dia. Pois muito bem. Águas do Rio, Muiahé e Itaperuna avançam, deixando mais ruas submersas nesta terça. Possibilidade de alarme máximo. À 1h15 da manhã de terça-feira, dia 5, a cota do canal município estava a cerca de 8 centímetros, uma inundação mais ampla. Itaperuna. Às primeiras horas da terça-feira, dia 5, registravam o retorno das chuvas fracas e isoladas, além de um elevado nível do rio Muiahé, cota do canal, no perímetro de Itaperuna, no oeste fluminense, decorrência das fortes chuvas e intensas precipitações pluviométricas ocorridas nas últimas 48 horas, principalmente nas cabeceiras situadas em Muiahé e Mirai, cidade de Mineiras. À 1h15 da manhã, município estava a cerca de 8 centímetros de uma inundação generalizada, ou seja, mais ampla e alcançando possivelmente pontos como a Avenida Cardoso Moreira, a principal cidade da região. Informações dos órgãos oficiais indicam que a cota final de transborda em Itaperuna é de 4,5 metros, o que possibilitaria deixar submersa toda a Avenida Senador Francisco Satinoco, que é a rua do INSS. A partir deste INSS, os principais órgãos estaduais apontam para outras preocupações. O Distrito do Retiro do Muiahé foi um dos locais que, nesta madrugada, na madrugada do dia 5, ampliou os seus pontos de alargamento. De acordo com a entrevista do Coronel BM, Joao São de Oliveira, coordenador regional da Defesa Civil do Noroeste Fluminense, ao Jornal Dia, a cota do canal ainda deve subir até pelo menos durante as próximas 6 horas. O que significa que os itaperunenses devem enfrentar este fenômeno da natureza, até possivelmente a partir, até possivelmente, aliás, a parte da manhã deste dia 5. A cabeceira do Muiahé está muito cheia, esta água ainda passará por Itaperuna, mas devagar vai estabilizar. Acredito que ainda, durante esta madrugada e suba até a manhã de hoje, dia 5, pontua. A previsão dos principais órgãos de meteorologia indica um tempo chuvoso, até pelo menos a quarta-feira, dia 6. Em relação aos valões dos bairros Seab e Boa Fortuna, o coordenador explicou ao Jornal Dia que estes dois dependem de chuva na serrinha localizada dentro do município. Não dependem do rio Muiahé. No caso, este desastre se trata como uma enxurrada. Não é nem inundação. É a água que desce com muita força. Isto depende de uma chuva bem localizada. Este lá é seu. A Secretaria Municipal de Defesa Civil, SENDEC, informou oficialmente, na tarde do dia 4, que Itaperuna tinha alcançado o status da vigilância de alarme, considerado um nível vermelho. A última madrugada registrou diversos pontos de alargamento na cidade e enxurradas em dois distritos. Os bairros mais afetados foram Cidade Nova, Vinhosa, Seabes, Lutamento, São Manuel, Matador e Centro. Em churrasos atingiram dois distritos, sendo estes, o menor do Venanço e Raposo. Já retiro do Muiahé no início de terça-feira, dia 5, que estava com novos pontos de alargamento. Medições do Rio Muiahé no Rio de Itaperuna, dados obtidos por meio da Agência Nacional de Águas, ANA. À uma e quinze da manhã, 4,42 metros, 609 mil litros por segundo. Às onze e quinze da noite, 4,36 metros, 685 mil litros por segundo. Às onze e quinze da noite, 4,34 metros, 677 mil litros por segundo. Às nove e quinze da noite, 4,31 metros, 665 mil litros por segundo. Às oito e quinze da noite, 4,28 metros, 653 mil litros por segundo. Às sete e quinze da noite, 4,25 metros, 642 mil litros por segundo. Às seis e quinze da tarde, 4,21 metros, 626 mil litros por segundo. Às 5h15 da tarde, 4,19 metros, 618 mil litros por segundo Às 4h15 da tarde, 4,15 metros, 603 mil litros por segundo Às 12h15 da tarde, 4,07 metros, 573 mil litros por segundo Às 1h15 da tarde, 3,02 metros, 555 mil litros por segundo Às 11h15 da manhã, 3,92 metros, 519 mil litros por segundo Às 9h15 da manhã, 3,81 metros, 481 mil litros por segundo Para a emergência, o cidadão deve ligar para o número 199 da Defesa Civil Os contatos alternativos são o telefone 153 da Guarda Civil Municipal E a terceira opção pelo 193, Corpo de Bombeiros O Major PM Luz, Secretário da Defesa Civil Municipal Explica que equipes seguem muito na cidade, principalmente distritos O órgão está à disposição da população para quaisquer emergências Confia a nota da Prefeitura enviada à imprensa A Prefeitura Municipal de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil Informa que o risco de movimentação de massa ou escorregamento de barranco Em diversos pontos estratégicos ou áreas de risco do território do nosso município Às 10h45 da noite, do dia 4 de janeiro de 2021 Está classificado como moderado e que a recomendação à população Que reside em edificações situadas sob ou sobre taludes, que são os barrancos Continua sendo a de que procure alojamento com parentes e vizinhos E que acione a Secretaria Municipal de Defesa Civil Caso haja qualquer suspeito da possibilidade de deslizamentos Ou de colapso estrutural da edificação O comunicado ainda destaca que quanto ao risco de ocorrência De uma inundação gradual ou enchente Esta nota recomenda que a população que reside nas proximidades das margens do rio Muriaé Mantenha-se em permanente estado de vigilância E que mobilize o mais rapidamente possível peças do mobiliário E de mais utensílios domésticos E acondiciona em remédios, documentos e valores Deixando-os pontos para serem retirados de casa Sob condições de urgência Pois o atual status de gerenciamento do desastre Que classificado pelo SENDEC como Alarme Provavelmente será modificado para Alarme Máximo Nas próximas horas Assinado pelo 1º Sargento BM O ALAS Técnico de gerenciamento do SENDEC de Itaperuna Santo Antônio de Pádua A Prefeitura pede para as famílias ribeirinhas Mantém estado de alerta após subida no nível do rio Pomba Existe uma previsão de que o nível do rio suba Durante a madrugada desta terça-feira, dia 5 De acordo com nota publicada pela Prefeitura Santo Antônio de Pádua A Prefeitura de Santo Antônio de Pádua Noeste Fluminense Publicou um comunicado em suas redes sociais Pedindo às famílias ribeirinhas Principalmente dos bairros mais baixados da cidade Que fiquem em alerta para a subida no nível do rio Pomba De acordo com o sistema de alerta de cheias do INEA Às 8h30 da noite Desta segunda-feira, dia 4 de janeiro O nível do rio estava em 4,25 metros A cota de transbordo do município é de 5 metros A Prefeitura informou ainda que Às 6h45 da tarde, dia 4 de janeiro A vazão da represa de Barrado para a UNA Era de 524,3 metros cúbicos por segundo Já às 8h da noite O escoamento restava em 537 metros cúbicos por segundo Existe uma previsão que o nível do rio suba Durante a madrugada desta terça-feira, dia 5 A Secretaria Municipal de Defesa Civil está monitorando Para atualizar as informações para a população paduana Diz a nota Rio Pomba e Cataguases Às 3h10 da tarde Desta segunda-feira, dia 4 A Prefeitura de Cataguases, Minas Gerais Aonde o nível do rio Pomba estava em 4,6 metros A equipe da Defesa Civil esteve na tarde de hoje Em Astolfo Dutra Quer dizer, na segunda-feira do caso, né Em Astolfo Dutra E observou que o rio já baixou 15 centímetros O que significa que o mínimo deverá acontecer também em Cataguases Nas próximas horas, destaca o aviso A Astolfo Dutra fica acima de Cataguases E Santo Antônio de Pádua fica abaixo No caminho entre Cataguases e Pádua Existe a represa de Barra do Brauna Rede Privada Quer vacinar população não incluída nos grupos prioritários Negociações da Associação Brasileira de Químicas de Vacinas Estão em andamento Junta fabricante indiana Imunizante ainda precisa ser autorizado pela Anvisa As clínicas privadas pretendem dar início à vacinação contra a Covid-19 Ainda no primeiro semestre deste ano Integrantes da Associação Brasileira das Químicas de Vacinas ABCVAC Que congrega 70% da rede particular nacional Seguiram para a Índia nesta segunda-feira para visitar a fábrica da Barat Biotec A empresa que está desenvolvendo o imunizante Covaxin Segundo estimativa da ABCVAC O cenário mais favorável aponta para início à vacinação em março A depender dos trâmites da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa O público-alvo seria aquele não coberto pelo plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19 Divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro No plano nacional, os grupos prioritários são os trabalhadores da área de saúde Pessoas com 60 anos ou mais que vivem em abrigos Pessoas idosas de 60 anos ou mais Indígenas, comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas População em situação de rua Pessoas com comorbidades e doenças crônicas E trabalhadores da educação Ao não se ater aos grupos prioritários A proposta da ABCVAC é ampliar o nível de cobertura na população brasileira De acordo com as recomendações do fabricante Estão em negociação 5 milhões de doses da Covaxin Que, segundo dados do Ministério da Saúde, pode ser aplicada na faixa etária entre 12 e 65 anos Inicialmente, a notícia era de que as clínicas privadas brasileiras não teriam doses disponíveis Porém, com a entrada desse novo player no mercado, Barato Biotec, tivemos a oportunidade de negociação Estamos muito felizes em ter a chance real de contribuir com o governo na cobertura vacinal Utilizando da rede suplementar para desafogar os gastos públicos Diz Geraldo Barbosa, presidente da ABCVAC Que representa ao todo 200 clínicas particulares no território nacional Necessidade de aprovação pela Anvisa Apesar de ter tido seu uso emergencial aprovado na Índia no último sábado A vacina Covaxin ainda não está sendo testada no Brasil Uma das condições para que a autorização de seu uso emergencial pela Anvisa aconteça no país De acordo com a Anvisa, para que uma vacina seja oferecida em clínicas privadas no Brasil Ela precisa estar autorizada pela agência O mínimo se refere aos pedidos de importação Segundo a Anvisa, até o momento não houve nenhum pedido formal de importação Assim como não houve pedido de estudo clínico ou de registro definitivo da Covaxin No Brasil pela fabricante Barato Biotec O Laboratório Indian Barato Biotec fez um primeiro contato com a Anvisa Para iniciar o procedimento de submissão contínua Mas não foi enviado qualquer documento de caráter técnico Ou seja, não há nenhum dado concreto apresentado para a Anvisa Ou qualquer solicitação que a Anvisa possa avaliar neste momento Desnota da agência reguladora A Anvisa destaca ainda que até o momento não recebeu nenhum pedido de uso emergencial Ou de registro definitivo de nenhuma vacina para a Covid-19 no Brasil Ainda sobre a Covaxin, a Anvisa esclarece que caso haja aprovação do registro Ela pode ser aplicada tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde Já se a aprovação for para uso emergencial A prioridade deve ser dada à rede pública de saúde A não ser que o fabricante sinalize a possibilidade de distribuição Nas clínicas privadas em seu pedido Em um dos casos, devem ser respeitadas as indicações aprovadas na prova Reunião com o fabricante Nesta segunda-feira, houve reunião entre a Anvisa e o Laboratório Precisa Farmacêutica Limitada Que representa a empresa Barco Biotec no Brasil Na ocasião, o laboratório informou que ainda vai definir a estratégia para o Brasil Sendo possível a condução de estudos clínicos fase 3 Que avalia a segurança e a eficácia da vacina em grandes populações Ou a solicitação de registro definitivo de forma direta Não foi solicitada a autorização de uso emergencial ou registro para a sua vacina O guia dos emergenciais prevê que a vacina possua um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento DDCM anuído pela Anvisa e o ensaio clínico fase 3 pelo menos Em andamento e em condução no Brasil A vacina da Barco Biotec não cumpre esse requisito neste momento Paz a empresa que não desenvolveu pesquisa no Brasil A regularização da vacina deve ser feita por meio do registro definitivo Como encaminhamento, a Anvisa se colocou à disposição para outras reuniões Assim que a estratégia for definida pela empresa Esclarece a nota da Anvisa Ministério da Saúde Segundo o Ministério da Saúde, caso haja integração das vacinas particulares Ao plano nacional de imunização contra a Covid-19 O registro da aplicação de imunizantes precisaria ser feito Junto à rede nacional de dados de saúde e à caderneta digital de vacinação Essa rastreadibilidade possibilita identificar quem tomou a vacina E em qual data, além de precisar do laboratório e o lote do imunizante Possibilitando a aplicação de uma segunda dose no prazo correto Além disso, a média e longo prazo A rastreadibilidade possibilitará identificar os efeitos decorrentes de cada vacina Permitindo a identificação de possíveis efeitos adversos De diferentes vacinas dos variados grupos Desnota do Ministério da Saúde Não se explica ainda que os grupos prioritários propostos pelo Ministério da Saúde Devem a princípio ser obedecidos Mesmo que haja integração de clínicas particulares de vacinação Ao processo de imunização Covid-19 pode diminuir o tamanho do pênis Diz o estudo Estudo publicado neste domingo Investirá sequelas de longo prazo em pacientes infectados pelo vírus Um estudo que investiga as sequelas de longo prazo da Covid-19 Publicado neste domingo na plataforma científica MedRxiv Concluiu que a Covid-19 pode diminuir o tamanho do pênis Vai O estudo começou a investigar as consequências Que o vírus pode deixar no corpo das pessoas a 7 meses E foi conduzido com mais de 3 mil pacientes dos 56 países Além de 3% dos homens têm relatado uma diminuição no tamanho do seu órgão genital 15% deles relataram algum tipo de disfunção sexual E 11% relataram dor nos testículos Já em relação às mulheres 26% das que menstruam Relataram irregularidade nos ciclos E 36% relataram algum tipo de problema menstrual Algum tipo de disfunção sexual também foi relatado 8% delas No entanto, as sequelas do sistema reprodutivo estão longe de ser as mais presentes nos voluntários Que participaram do estudo A maior parte deles, mesmo após 7 meses de recuperação Relatou ainda sentir fadiga 75% a 80% dependendo da idade Malestar pós-esforço Até 75% E algum tipo de disfunção cognitiva De 52% a 59% Dentre as sequelas neurológicas mais relatadas estão A dificuldade de concentração, 75% E dificuldade de assassino, 65% Além disso, 73% dos pacientes Relataram também algum tipo de problema de memória Dentre estas, a maioria de 65% Relatou problemas com memórias de curto prazo E 35% teve problemas com memórias mais antigas Uma das maiores descobertas para mim foi De que não houve diferença na idade Baixa função cognitiva Perda de memória E o impacto disso na vida diária Isso aconteceu com tanta frequência No grupo de 18 a 29 anos Quanto no grupo com mais de 70 anos Escreveu a pesquisadora Hannah Davis Uma das autores do estudo O estudo foi feito por voluntários e membros de um grupo de apoio Que desde abril se dedica a investigar os efeitos a longo prazo da Covid-19 E ainda precisa ser revisto por pais TJRJ vai apreciar recursos de Witzel Sobre julgamento e período de afastamento Governador afastado do Rio de Janeiro Entrou com recurso para a decisão Ou melhor, entrou com recurso contra a decisão Desembargador Cláudio de Melo Tavares A defesa de Wilson Witzel Do PSC, governador afastado do Rio de Janeiro Entrou com recurso Contra a decisão do desembargador Cláudio de Melo Tavares De interromper o prazo de conclusão No processo de impeachment Que deveria ser concluído em abril de 2021 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJRJ informou Que o pedido será analisado E que Melo Tavares vai preparar sua decisão Que será apreciada pelos 10 integrantes Do Tribunal Especial Misto Composto por 5 desembargadores E 5 deputados estaduais A data de votação No entanto, não foi definida O Tribunal Especial Misto Pretende aproveitar a ocasião Para ouvir as duas últimas testemunhas Do processo que não haviam sido localizadas E que por isso ainda não foram ouvidas O TJRJ informou ainda Que a definição do dia para a votação do recurso Portanto, será feita após a intimação As testemunhas A decisão de Melo Tavares Mas ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes Ter aceito o pedido de adiamento No interrogatório de Witzel Que estava agendado para a última segunda-feira Dia 28 Moraes justificou que a defesa do governador Afastado poderia ser prejudicada E concedeu a suspensão No interrogatório Até que todas as testemunhas fossem ouvidas E que a defesa Tivesse acesso Aos documentos encaminhados Pelo Superior Tribunal de Justiça Alten Desde agosto Wilson Witzel Foi afastado do governo do estado do Rio de Janeiro Pesam contra si Três denúncias de corrupção Ele é acusado De ter lavado 554 mil reais Utilizando-se Do escritório de advocacia Da primeira-dama Helena Witzel De integrar o núcleo político De uma organização criminosa E de ter recebido 53 milhões de reais Em propena Em um esquema de corrupção Envolvendo organizações sociais OAS Da área de saúde A seguir As notícias Das colunas Futebol Esporte Companhia E Gazep E mais Você vai acompanhar Ao longo do jornal As notícias Das colunas Notizap Destaque Bizarro E a última J.A. O Jornal André Moí Volta já já Não saia daí Eu volto E com muito mais notícias Pra você Melese me deixa zen Com nato cor Tô bem Com nato cor Tô zen Com minha Identidade Natural Alto astral Tintura vegana Revela minha Personalidade Respeite sua Natureza Com nato cor Revele toda sua Beleza Com nato cor Lucas Lucco E Pernambucanos Eu tô num momento Muito complicado No amor não ando bem Pior que ele Só meu saldo Depois que ela se foi Fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa Ela se foi com meu casaco Mas não tem nada Não é só fazer ruim Comprei umas camisas Até umas calças Jeans Finalizei a compra E me surpreendi Nem se ela voltasse Eu tava tão feliz Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa Nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa Nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro Pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero Cashback Para fortalecer a alfabetização O governo federal Por meio do Ministério da Educação Trouxe para o país O Grafo Game Um aplicativo para os alunos Praticarem em família Atividades educativas E muito divertidas E para os professores Utilizarem nas aulas Filho, sua aula vai começar Sua professora vai usar O Grafo Game Conheça o Grafo Game Em alfabetização .mec.gov.br Para se proteger Do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras E importantes Logo no começo Da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora De tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura Responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso De todos Governo do estado Do Rio de Janeiro Música 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 Exclusivo de O Dia Depois de cravar os pés na calçada fama, Neymar fez chamada de vídeo com Jair Bolsonaro. Um evento de inauguração com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do Governo do Estado, Cláudio Castro, será organizado no Maracanã, na próxima janela de Neymar, com a Seleção Brasileira no estádio. Antes de retornar a Paris, o atacante Neymar viveu um momento marcante na sua carreira neste sábado. Ele cravou os seus pés para serem utilizados na calçada fama do Maracanã e figurar ao lado de lenda do futebol brasileiro como Pelé e Ronaldo. O evento, na casa do jogador em Mangaratiba, contou com a participação do senador Flávio Bolsonaro e também com uma chamada de vídeo com o Presidente Jair Bolsonaro. Responsável pela homenagem, Leandro Alves, Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, esteve na casa de Neymar em Mangaratiba, onde foi feito um molde do pé do atacante. Por tudo que ele fez pela Seleção Brasileira, o que ele faz pelo futebol brasileiro no mundo, é mais do que justo. Assim que for possível, vamos organizar um evento no estágio para marcar este momento, porque ele merece. O Neymar está muito feliz com esta homenagem, explica o secretário Eliano Alves. Durante o encontro, o Neymar e Jair Bolsonaro participaram de uma chamada de vídeo, com um tom bastante descontraído. O Presidente da República quis saber sobre os eventos de fim de ano do jogador e questionou se o atleta havia tido conquistas amauradas durante as comemorações de Ano Novo. Um evento de inauguração com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro e do Governador Cláudio Castro será organizado na próxima agenda de Neymar com a Seleção Brasileira no estádio. Marcinho que não é aquele que canta igual a você eu sei que não tem, Deus é uma 10 cheia dona tá assim, igual a você eu lembro de ti, que ainda sonho que um dia a você vem. Não é aquele Marcinho, não é aquele MC Marcinho não, é o outro Marcinho, Marcinho diz que casal atravessou pista em área com calçada encoberta por Carlos. Ex-jogador do Botafogo deu detalhes sobre o atropelamento em depoimento prestado nesta segunda-feira. Em depoimento prestado à Polícia Civil nesta segunda-feira, o ex-lateral do Botafogo, Marcinho, revelou que o casal atropelado por ele no dia 30, no Recreio dos Bandeirantes, teria saído de uma área encoberta por veículos estacionados. De acordo com a fala do atleta, o casal apareceu repentinamente fora da faixa de pedestres. O professor Alexandre Silva de Lima, de 44 anos, morreu na hora e a esposa Maria Cristina José passou por cirurgia e saiu internada. Segundo o documento, Marcinho explica que estava na casa de um primo no Recreio dos Bandeirantes, na noite do dia 30, quando recebeu um pedido da esposa para ir ao supermercado e comprar itens que seriam usados na ceia de Ano Novo. O acidente aconteceu quando o atleta retornou para casa na Avenida Lúcio Costa, entre os postos 10 e 11. Ao passar pelo local, o atleta conta que viu uma movimentação de pessoas e carros estacionados. O casal teria saído entre esses veículos em direção à via. Ainda, segundo Marcinho, a mulher parecia tentar puxar o homem de volta para a praia. Em justificativa à ausência de socorro, Marcinho disse que percebeu um início de aglomeração em volta do carro e saiu do local por medo de linchamento. Luxemburgo pediu pagamento de atrasados de elenco antes de acertar com o Vasco. O treinador comandou a sua primeira atividade no último sábado. De volta ao Vasco, Wanderlei Luxemburgo afirmou que viu o convite do Clube Caioca como uma convocação. Antes de acertar o retorno, o técnico fez o pedido. Acerto dos atrasados do elenco é uma condição preponderante para o acordo. A condição do técnico foi aceita pela nova diretoria comandada por Jorge Salgado. Lucha comandou seu primeiro treinamento no último sábado. No momento, o Cruz Maltino está na zona de abaixamento com 28 pontos. O mesmo número de pontos do Bahia, que está em uma posição à frente do time da Cruz de Malta. Com 12 jogos até o fim do Brasileirão e dos 36 pontos possíveis, o Clube Caioca traçou o objetivo de conquistar 50% dos pontos. O Grupo Cruz Maltino ouviu da diretoria uma promessa, pagar boa parte dos salários atrasados. Isso também vale para os funcionários, que possuem débito menor. A ideia é que ao menos um mês seja quitado ainda na primeira quinzena de 2021. Apesar disso, a estratégia partiu da gestão, que assumirá o Clube para o próximo triênio. Sem dinheiro em caixa, Alexandre Campello, que inseriu as suas atividades como Manatai nos próximos dias, preferia adotar um discurso mais conservador e não fazer promessos. Algo que teria pesado, por exemplo, para a recusa do Zé Ricardo. Aliás, eu confio no trabalho do Luxemburgo, viu? Independente volta atrás e concorda em prorrogar empréstimo de Benítez ao Vasco. No entanto, os clubes ainda precisam se acertar em relação a valores. Uma novela que já parecia encerrada ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira e pode resultar em um final feliz para o Vasco. A negociação com a Independente, por Martin Benítez, teve uma reviravolta e o clube argentino concordou em prorrogar o empréstimo do Meia, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. No entanto, ainda há uma entrada em relação a valores. Os argentinos pediram 200 mil dólares, pouco mais de um milhão de reais pela extensão do vínculo. Mas o Cruz Maltino acenou com 115 mil dólares, ou um pouquinho mais da metade, 593 mil reais. Só temos que entrar em um acordo pelo dinheiro para poder ficar mais dois meses no Vasco, afirmou Jorge Damiani, diretor executivo do Independente, ao Esporte Newtomundo. Benítez tinha contrato com o Vasco até o último dia de 31. O Clube Carioca, inclusive, chegou a anunciar oficialmente sua saída, já que os argentinos se mostravam irredutíveis. Clube dos Estados Unidos tenta negociar para pagar menos em contratação de João Paulo. Jogador de 29 anos defendeu o Botafogo, de 2017 a 2019. O futuro do Meia João Paulo ainda está indefinido. O Seattle Sounders, clube que o Meia defendeu no último ano, deseja a contratação indefinitiva do atleta. Mas, segundo informações do Botafogo, quer pagar menos do que o combinado para contratar o jogador que pertence ao Botafogo. O empréstimo de João Paulo ao Clube dos Estados Unidos terminou na última quinta-feira. Com isso, ele voltou a ser atleta ao veneno. De acordo com a informação do portal, os norte-americanos querem pagar um milhão de dólares, ou 5,2 milhões de reais na atual cotação. 250 mil dólares a menos, 1,3 milhão de reais do que o acordado entre as partes para que João Paulo se transfira em definitivo. O Botafogo já havia deixado claro que não aceitaria um valor menor do que o combinado. O Seattle Sounders tem até o dia 15 de janeiro para exercer o direito de ficar com João Paulo em definitivo. O Meia chegou ao Botafogo em 2017. Ele atuou em 119 partidas pelo Clube Caioca e marcou sete gols. Exclusivo de um dia. Michael treina com o grupo do Flamengo e tem boas chances de ser relacionado para o Clássico. O jogador participou de atividade de forma integral. Pela primeira vez desde que sentiu dois no joelho direito, Michael treinou com o grupo. Neste domingo, o atacante participou da atividade com os demais companheiros de forma integral. Chances aumentam de ser relacionado para o Flamengo e Fluminense de quarta-feira. As equipes se enfrentam na Cana às 9h30 da noite pela 28ª rodada do Brasileiro. O atacante sentiu dois no joelho antes do jogo contra o Fortaleza. Não foi relacionado por precaução. Fez tratamento e fortalecimento muscular durante o intervalo entre o duelo contra o Clube Cearense e este domingo. Contratado pelo Flamengo no começo do ano, o jovem de 24 anos entrou em campo em 39 oportunidades e marcou quatro vezes pelo grupo do Nego. Com dois de Cristiano Ronaldo, o Juventus goleia o Dinesi no italiano. O atacante agora soma 14 gols na competição, sendo seu artilheiro além de 758 e 1037 jogos oficiais na sua carreira. Em busca da recuperação no campeonato italiano, após um início irregular, a Juventus contou com um brilho de Cristiano Ronaldo para ganhar seu primeiro jogo em 2021. Neste domingo em Turim, a equipe derrotou a Udinese por 4 a 1 com o craque português, tendo marcado dois gols e dando uma assistência. O triunfo levou a Juventus aos 27 pontos na 5ª posição, com um jogo a menos do que os três primeiros colocados. O Milan é o líder contra o V7, sendo que os times vão se enfrentar na quarta-feira no San Siro. Já o Udinese farou uns 15 pontos, quatro acima das ondas de abaixamento e na 14ª posição. A partida contou com quatro brasileiros como titulares. Danilo e Alexandro nas lotérias do time de Turim e o Zagueiro Samir e o volante Wallace na equipe de Udin. Recuperado de lesão, Arthur foi acionado pela Juventus no segundo tempo. Apesar da goleada, a Udinese teve um bom início e quase abriu o placar aos 9 minutos, quando Lasanha da Grande Área deu passe rasteiro para Depol finalizar as redes. Mas o gol foi anulado, porque o argentino tocou na bola com a mão. Aí o vento só foi fazer um azeu aos 30 minutos, sem uma jogada iniciada com roubada de bola de Ramsey. Ele então acionou Cristiano Ronaldo, que avançou até a área e bateu de direita para igualar o placar. O time voltou a marcar no começo do segundo tempo e teve a participação de Alexandro. Ele interceptou o passe da Udinese e passou para o português. Com uma trivela, ele acionou Chiesa, que ganhou na velocidade do seu marcador e chuto cruzado. 2 a 0 aos 3 minutos. A Udinese fez sua resistência e quase marcou em cabeceio de Larsen, que acertou travessão após levantamento de Samir. Mas aí Cristiano Ronaldo fez a diferença. Aos 24, após Betancourt interceptar o passe de Samir, passou para o português, que entrou na área e chutou de esquerda. A Udinese voltou a mandar uma bola em travessão em chute Zegelar e marcou aos 44. No lance Molina, na direita, cruzou rasteiro. Tirzenzni tentou tirar e a bola sobrou para Zegelar diminuir. Mas nos acréscimos aos 47, aí o Venzo fez o quarto. Danilo acionou Dybala, que entrou na área e tocou na saída de Mussol. Após ser superado por CR7, Pelé cita 1.283 gols e reivindica títulos de maior artilheiro da história. O principal motivo da polêmica é que alguns sites de estatística não consideram os gols marcados por Pelé em partidas amistosas. A novela envolvendo o título de maior artilheiro da história do futebol ganhou um novo capítulo. Nesta segunda-feira, o Rei Pelé reivindicou o posto de jogador com mais gols em todos os tempos, depois de ter sido superado por Cristiano Ronaldo. Em seu perfil no Instagram, Pelé atualizou a descrição de sua biografia nesta segunda-feira e citou os mais de mil gols anotados na carreira. A polêmica surgiu devido a uma divergência em relação a quantidade de gols anotados por Pelé durante a carreira. O Rei do Futebol balançou as redes mais de mil vezes, porém possui apenas 762 em jogos oficiais, sendo 642 gols pelo Santos, 43 pelo Cosmos dos Estados Unidos e 77 pela Seleção Brasileira. Em nova revisão, o número de gols diminuiu novamente e colocou Cristiano Ronaldo a cima na lista, com 757. O principal motivo para a polêmica é que os principais sites estatísticas não consideram os gols marcados por Pelé em partidas amistadas. Valeia ressaltar que os gols marcados pelo Camisa 10 em jogos pela Seleção Paulista e Seleção Unitar também foram desconsiderados. Com um gol nos acréscimos, Vasco empata com Bahia e conquista a Copa do Brasil Sub-20. Neste domingo, Bahia e Vasco fizeram a finalíssima na Copa do Brasil Sub-20, com direito à expulsão e gol nos acréscimos. O Cruz Maltino conseguiu o título do torneio, empatando por 3 a 3 em São Januário. A vitória Carioca, no jogo de ida, por 2 a 1, deu a vantagem do empate para o Vasco se consagrar campeão. O Expresso Vascaíno começou a todo vapor em São Januário. Aos 25 minutos da primeira etapa, Gabriel Peck fez a fila e deu para a Lange empurrar para o gol. Mais tarde, aos 31, o Paraguai Matias ampliou para o Cruz Maltino. O Bahia começou a reação ainda no primeiro tempo, nos minutos finais. Gabriel aproveitou a cobrança de canteio e diminuiu para os visitantes. Após o intervalo, aos 21 minutos, Douglas Borel igualou o marcador e, logo em seguida, aos 24, Marcelo conseguiu a virada. O resultado levava a decisão para os pênaltis, mas ficou difícil para o Bahia segurar o resultado depois da expulsão de Gabriel. Com um jogador a mais, o Vasco pressionou até o fim e chegou ao gol do título nos acréscimos, com Caio Eduardo. Com um jogador a mais, o Vasco pressionou até o fim e ficou difícil para os pênaltis. Muito bem. Com um jogador a mais, o Vasco pressionou até o fim e ficou difícil para os pênaltis. Vamos para o jogo que aconteceu no final do ano passado, Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras venceu a América Mineiro por 2 a 0, fora de casa, na quarta-feira passada, dia 30. As escalações, Palmeiras e América Mineiro, 1, Matheus Cavicchioli, 2, Danilo Borges, 3, Messias, 4, Ad Jesus Santos, 16, Sávio, 8, Juninho, 5, LFS Silva, 11, Ale, 10, Ademir, 9, Rodolfo e 7, Giovanni. Sendo que D. Borges e Rodolfo levaram cartão amarelo. E o Silva e o Ale, e o Giovanni e o Danilo Borges foram substituídos. Ah, o Rodolfo também foi substituído. E a escalação do Palmeiras, o Everton, Matheus Vinha, Gustavo Gomes, Luan, M Rocha, Gabriel Menino, Danilo, William, Rafael Veiga, Rony e Adriano. Sendo que, quem saiu, Luiz Adriano, Rafael Veiga, William e Gabriel Menino. E quem levou amarelo foi o Gomes. Ah, e o Lucas Rafael, que entrou, né, também recebeu amarelo. E quem mais entrou no Palmeiras? Gustavo Scarpa, Mike e Patrick de Paula. Já quem entrou no Atlético Mineiro, ou melhor, no América Mineiro, perdão. Zé Ricardo, Marcelo Toscano, Vitor Ribeiro, Felipe Augusto e Carlson. Lembrando que o treinador do América é o Cirne Lima de Lourenço, L. Cirne Lima de Lourenço. Já o Palmeiras é o técnico ao português, Abel Ferreira. Lembrando, quem fez os gols foram Luiz Adriano aos 24 no primeiro tempo e Rony aos 40. Também no segundo tempo. Muito bem. São Paulo e Grêmio. São Paulo empatou com o Grêmio por 0 a 0. Porém, Grêmio e Copego seguem o São Paulo e vai à final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Empate por 0 a 0. Colocar o Clube Gaúcho em seu nome, decisão e frustrações. São Paulo e São Paulo em São Paulino de quebrar jejum. Só um instante, só um instante. Não narra não, tá gente? Não narra não. Vamos lá. Grêmio e Copego. Eita, pé aí, pé aí, pé aí, pé aí, pé aí, pé aí, gente, pé aí, pé aí, pé aí, pé aí. Te falar em cima, porque... Ei, 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 não fala não, rapaz. Eu, hein? Eu, hein. Ah, que... Grêmio copeu o segundo São Paulo e vai a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Empate por 0 a 0, coloca a Clube Gaúcha em sua nova decisão, torneio e frustração em São Paulino de quebrar jejum. O Grêmio fez valer a sua tradição copeira, amarrou o São Paulo no Moambi e garantiu classificação para mais uma, a 9ª, final da Copa do Brasil. O adversário saiu ao Palmeiras, empate por 0 a 0 na noite desta quarta-feira, combinado com a vitória por 1 a 0 na partida de Porto Alegre, garantiu a classificação gaúcha, sustentada em uma marcação muito eficiente, que impediu a equipe de Fernando Diniz de criar chances de gol. O resultado frustra a experiência de São Paulino de quebrar jejum de títulos que maltratam a torcida desde 2012. O tricolor paulista segue sem jamais ter conquistado a Copa do Brasil. As Grandes Finais As duas partidas decisivas da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras são nos dias 3 e 10 de fevereiro. Os manos de campo serão definidos por sorteio, previsto para o dia 14 de janeiro. Antes disso, as equipes voltam a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro. O Grêmio, quinto colocado, recebe Bahia às 7h15 da noite e o São Paulo, líder, visita o Bragantino às 9h30 da noite. Primeiro Tempo O Grêmio foi melhor no primeiro tempo. No começo da partida conseguiu controlar o São Paulo, permitindo que o adversário avançasse com a bola ou pressionando com a marcação alta. O time da casa, mesmo com muito mais posse de bola, demorou a entrar no jogo. O Anduvio já estava em apuros consequências de falhas na bola aérea defensiva. Primeiro, Kahneman cabeceou com perigo. Depois, Victor Ferraz pegou sóbrio e mandou na trave. E não parou. E aí? Aos 18h, o Diego Souza aproveitou o falhas de Daniel Alves e emendou uma linda bicicleta. Quase. Superados o SUS, o São Paulo passou a transformar a posse em ações ofensivas efetivas a partir da metade do período. Gabriel Salles recebeu de Tietchan aos 28h e mandou colocado perto da meta. Mas foi pouco. Jamais houve uma pressão. E o Grêmio ainda conseguiu ameaçar com o PP em chute de falha da área por cima de Thiago Volpe. Segundo Tempo A necessidade de ação no segundo tempo era do São Paulo. E o Grêmio conseguiu amarrar o oponente, praticamente inofensivo, em boa parte da etapa. Aos 20 minutos, ciente de que o time não produzia, Fernando e Diniz decidiram mudar. Colocou Vitor Bueno em Torona, os gás de Luan e Léo. O efeito foi nulo. E o treinador apostou em novas fichas. Paulinho, Boia, Trejas e Hernanes. Saindo Bruno Alves, Igor Gomes e Tietê. O tudo ou nada, tampouco deu resultado. Na beira do campo, o Fernando Diniz gritava, vai para a área, vai para a área. Mas o Grêmio, muito organizado, não dava espaço. Mesmo com sete minutos de acréscimos, o São Paulo pouco agrediu o Vanderlei. Cabeceio estourado na entrada da pequena área e foi o último sustento. O goleiro do Grêmio defendeu. O especialista. O Grêmio confirmou seu impressionante força na Copa do Brasil. Tornou-se isolado o clube com mais presenças em finais do torneio. Está na decisão pela nova vez, esperando o Cruzeiro com oito. O tricolor gaúcho buscava seu sexto título. Foi vice outras três vezes. Segue o jejum. O São Paulo mantém a sina de jamais ter conquistado a Copa do Brasil. A história do clube no torneio é incompatível com sua tradição. O máximo que alcançou foi um vice em 2000. A eliminação ainda reverbera o jejum de títulos em geral. O último foi em 2012, que foi a Copa Sul-Americana. Irritação. Depois do jogo, o jogador de São Paulo e o técnico Fernando Diniz partiam acima da equipe de arbitragem. Eles reclamavam do tempo de acréscimos. Sete minutos. Argumentavam que houve paralisações nesse período extra, que por isso mais tempo deveria ter sido dado. Diniz e o atacante Trejas foram expulsos. Aglomerou. E veio a rotina no futebol brasileiro. Mesmo em meio ao surto de Govius 19, foram 1.224 mortes registrados nesta quarta-feira, torcedores de São Paulo se aglomeraram antes do jogo. Muitos deles sem máscara e recepcionaram o elenco no lado de fora do Munumbi. E hoje, logo mais, contraemissão, provavelmente contraemissão da SPT, não é? River Plate e Palmeiras pela Copa Libertadores da América. Confiam de assistir a partida pela Copa Libertadores da América. Os argentinos do River Plate enfrentam o Palmeiras nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, às 9h30 da noite, pela Copa Libertadores da América. A parte seria transmitida pelo SBT e pela ComerbopTV. A parte seria transmitida pelo SBT. Pétala Barreiros recebe intimação e está proibido de falar de Marcos Aruz, influenciadora conta que em caso de descumprimentar a ordem judicial, terás pagar multas de 5 mil reais. Pétala Barreiros voltou a usar as redes sociais para falar do imbróglio que vem tendo com o ex-marido Marcos Aruz, dono do festival Vela Mix, após expor na internet que vivia um relacionamento abusivo com ele. Segundo a influenciadora, neste domingo dia 3, ela recebeu uma intimação que a proibiu de contar toda sua história com o empresário. Eu acabei de acordar com um fiscal de justiça aqui em casa, acabei de receber uma intimação dizendo que não posso falar mais nada aqui na internet, se eu falar vou ter que pagar uma multa de 5 mil reais, eu não tenho dinheiro, então não vou mais falar. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiam representadas por mim, mas não posso mais falar. Desabaça a influenciadora com um semblante visivelmente abatido. Pierre Cardin, estilista ícone preto porter, morre aos 98 anos na França. Vanguardista, estilista foi pioneiro das coleções exclusivamente masculinas e ajudou a popularizar o estilo unisex, por causa da morte não foi divulgada. O estilista francês Pierre Cardin morreu aos 98 anos nesta terça-feira, dia 29, no hospital de Neuilly-sur-Seine, ao lado de Paris. A morte foi confirmada pela família agência France-Presse, mas a causa não foi divulgada. Dias de grande tristeza para toda nossa família. Pierre Cardin já não está, o grande posterior que foi e atravessou o século deixando a França e ao mundo uma herança artística única na moda. Mas não apenas isso, escreveu a família em um comunicado. Todos nós temos orgulho da sua ambição tenaz e da ousadia que demonstrou ao longo da vida. Vanguardista, o estilista foi um dos responsáveis pela retomada da alta costura na França, pós-guerra e ícone preto porter. Também introduziu grandes tendências da moda, como as coleções exclusivamente masculinas e as peças unisex. Cardin também foi pioneiro nas licenças no mundo da moda, o que permitiu a internacionalização de seu trabalho. Com sede na França, sua grife se tornou muito popular na Ásia e nos Estados Unidos. Além da moda, Cardin tinha negócios de hotelaria, perfumaria e restaurantes que fazia questão de administrar. No ano passado, um documentário em sua homenagem foi exibido no Festival de Veneza. House of Cardin, de P. David Ebersol e Todd Hughes, mesclam momentos chaves de sua carreira com um retrato pessoal do estilista. Nascimento na Itália e carreira na França Cardin nasceu em 2 de julho de 1922, em Veneza, na Itália, com o nome de Pietro, Pietro Cardin. Seus pais, agricultores italianos, migravam para a França para fugir do fascismo quando ele tinha 2 anos. O estilista se naturalizou francês. Começou a trabalhar com moda e costura aos 14 anos, como uma faiate, na cidade de Saint-Epion. Depois, foi para uma casa de moda em Vichy e trabalhou posteriormente como contador na cruz vermelha. Em 1944, ingressou na casa Pacan, em Paris, da renomada estilista Jean Pacan. Ali, foi responsável pela criação dos figurinos do filme A Bela e a Fera, de 1947 e 46. Em 1947, se tornou o primeiro funcionário da Christian Dior e colaborou com a criação do Thayer Bar, uma das peças mais famosas de Dior. Cardin fundou o próprio ateliê em 1950, com estilo revolucionário nas formas e nos materiais. Fascinado pelo futurismo, apostava em formas esculturais, geométricas e abstratas. Assim, passou a adotar peças unissex. Também inovou nos materiais, com roupas feitas de vinil e peles falsas. Entre as suas peças mais famosas, está o vestido Bolha, lançado em 1954, fruto de sua primeira coleção de alta costura. O estilista vestiu diversas personalidades das artes do cinema, como os Beatles, a atriz Johnny Moreau, com quem formou um casal por quatro anos, passando pela também atriz Charlotte Rampling, a bailarina Maya Plissetskaya. Vanguardista. Pierre Cardin foi pioneiro nos anos 1960. Foi neste ano que se tornou o primeiro estilista a lançar uma coleção masculina. Na mesma década, disposta a democratizar o acesso à moda, enfrentou críticas ao oferecer peças para uma loja de departamento. Foi responsável por criar uma ponte aé entre a moda europeia e a oriental. Primeiro, introduziu uma modelo japonesa em seus desfiles países, novidade na moda europeia. Depois, em 1979, realizou o primeiro desfile de moda de um estilista ocidental em Pequim. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Cinegrafista que processou Faustão, Gaúcho morre por complicações da Covil de 19. Ivalino Raimundo da Silva, Gaúcho foi cinegrafista do Domingão Faustão até 1996. Cinegrafista, com passagens por TVs Rio, Tupi e Globo, Ivalino Raimundo da Silva morreu aos 81 anos, após sofrer complicações em decorrência da Covil de 19. O operador de câmara, apelidado de Gaúcho, por ser atual do Rio Grande do Sul, ficou famoso na década de 1990, quando viu o alvo de brincadeiras de Faustão Silva durante o Domingão do Faustão. As piadas fizeram com que o profissional entrasse como processo contra o emissor e apresentador. Gaúcho sofreu da doença de Parkinson há 24 anos. Na véspera de Natal, ele foi internado no Hospital Geral do Ingá, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após apresentar problemas pulmonares. Morreu quatro dias depois, em 28 de dezembro, depois de duas paradas cardíacas. A informação foi confirmada por Ruth Gomes Pereira, vírgula cinegrafista, para a revista Quém, nesta segunda-feira, dia 4. A grande dúvida é sobre como ele pegou o Covid. Porque seguimos todos os protocolos, uso de máscara, álcool em gel, isolamento. Ele foi para o hospital porque apresentou um problema no pulmão. Lá, o primeiro teste deu negativo, já o segundo positivou. Aí o problema com o Moná se agravou, explicou ela. O ex-nerefista deixa quatro filhos, quatro netos e um bisneto. Nós estávamos juntos há 31 anos. Ele era viúvo e os quatro filhos dele me adotaram como mãe. Antes de ele ficar acamado, nós viajávamos. Saímos muito, disse o último. Gaúcho, que trabalhou no Domingão, entre 1989 e 1996, ficou conhecido pela postura calada e sisuda durante as brincadeiras feitas por Falso Silva ao vivo com sua equipe. Gaúcho do Armário, mais antigo câmara da América Latina. Gaúcho do Armário, mais antigo câmara da América Latina. E, e, calando e velório, foram algumas das maneiras que o aprisionador se referia ao colega de trabalho que não somia. Em 1995, Ivalino Raimundo abriu um processo contra a Globo e o comandante Domingão Faustão, em que pediu uma indenização de um milhão de reais. Ele alegou que sua imagem era explorada indefinamente. O caso foi parar na STF, sobre um problema federal que acatou o pedido de cinegrafista em 2004. Gaúcho trabalhou com nomes como Abelado Barbosa, que nasceu em 1917 e morreu em 1988, o Chacrinha e passou por todas as emissoras de TV do Rio de Janeiro. Desde 1996, quando deixou a Globo, passou a tratar da doença de Parkinson. Segundo a viúva, ele tinha uma boa relação com Faustão, mas não gostava de aparecer. Ele, o Gaúcho, era uma pessoa doce e alegre, mas criou aquele personagem para o Faustão, porque não queria uma interferência. Ele era tímido, queria ficar quieto. E o Faustão cresceu na brincadeira. A relação deles era boa. O Gaúcho só não tolerava aparecer, disse ela. Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé. BBB 21 Boninho confirma início de pré-confinamento e descarta a casa de vidro. Os participantes do BBB 21 já iniciaram um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo chefão do IELTE da Globo JB de Oliveira, o João José Bonifácio Brasil de Oliveira, o sobrinho. Não, José Bonifácio Brasil de Oliveira, quer dizer. José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, nesta segunda-feira, dia 4. O diretor de variedades ainda revelou que a nova temporada não terá uma casa de vidro. O executivo fez as confirmações em respostas para seus seguidores no Instagram. Se for ter casa de vidro, pensa em mim, Boninho, pediu o francinês de Suárez. Não tem, decretou o diretor. Quantos participantes foram escolhidos pelas redes sociais? Questionou Nádia Castro. 14 na casa, respondeu Boninho, sem deixar especificar se esse será o número final de anônimos e famosos ou se ele prepara alguma surpresa. Nossos competidores poderão entrar ao longo do jogo, que terá 100 dias de duração. Isso é o mais longo de toda a história. Boninho, o ano começa o confinamento no hotel, em Dagoa e Isabela Março. Começou ontem, quer dizer, ontem, no caso, foi segunda-feira. Informou o chefão do BB21. Esta edição do BB21, você vai nos surpreender logo no primeiro dia, ainda o governo que está. Antes, prometeu o diretor. Curiosamente, as perguntas e as respostas do posto de Boninho foram feitas em uma publicação em que ele apresentava o The Voice+, que estreia em 17 de janeiro. No entanto, essa é a fase em que todos esperam as revelações que ele faz sobre o BB21. O nome do executivo ficou entre os assuntos mais comentados do dia. Lista de participantes que estão movimentando a web, mas a Globo marcou para sexta-feira, dia 8, a divulgação de informações oficiais sobre o reality show. A estreia da nova temporada acontece no próximo dia 25. E, por falar em BB21, italianos planejam sabotar BB21 e brigam com brasileiros em rede social. Vai, velho. Após o perfil oficial do BB publicar que novidades serão divulgadas no próximo dia 8, italianos começaram a fazer ameaças aos fãs do programa. E lá é. Na última sexta-feira, dia 1, o perfil oficial do BB21 afirmou que novidades sobre o programa, que deve começar no dia 25 de janeiro, serão divulgadas no próximo dia 8. Nas respostas do post, estava uma série de tweets italianos que ameaçaram boicotar a próxima edição. Entre os comentários, os italianos prometeram desfazer os casais mais amados pelo público brasileiro, votar pela permanência os mais odiados e eliminar os favoritos para ganhar o prêmio de um milhão e meio de reais. Mas como essa briga começou? Acontece que os brasileiros estão de olho em um reality show de lá para ajudar uma brasileira que está confinada. Trata-se da modelo Daiane Mello, de Santa Catarina, que ficou famosa por participar de uma versão da dança Os Famosos de Lá. Agora, ela é uma das participantes do programa Gran Fratello. Fora da casa, a Catarinense conta com a ajuda do público brasileiro para vencer a disputa. E parece que tem dado certo porque Mello está fazendo os participantes italianos comer em poeira e saindo na frente. Os brasileiros estão acompanhando a disputa assidualmente para garantir que a modelo saia vencedora. Além disso, os internautas também estão de olho nos ataques xenofóbicos que ela está sofrendo por sua nacionalidade. Um dos participantes chegou a fazer uma brincadeira com estupro em uma festa em que Mello estava atualizada. Por outro lado, alguns telespectadores estão criticando a modelo no programa, afirmando que ela tem ações movidas por gotofobia, porque teria feito exaltação ao corpo magro, o que os internautas definiram como bullshaming. As ameaças dos italianos, no entanto, não abalaram os brasileiros, que responderam com muito deboche. Vocês não têm nem força para manter o de vocês. Imagina tirar os nossos, escreveu um perfil. Outros aproveitaram para acitar o recorde quebrado pelo público de mais de um milhão e meio de votos, que foi reconhecido pelo Guinness como o maior número de votos que um programa de televisão já recebeu no mundo todo. Laura Keller revela o motivo do término com Jorge Sousa. Um pouco de falta de evolução e de falta de empatia comigo, revela a atriz. Laura Keller usou as redes sociais neste domingo, dia 3, para matar a curiosidade dos fãs que questionavam o motivo do término do seu casamento com o ex-fazenda Jorge Sousa. Segundo a atriz, o relacionamento começou a desandar após o nascimento do primeiro filho do casal, Jorge Emanuel. Para lá, faltou maturidade de Jorge como pai. Eu estando com ele ou não é a mesma coisa. Nós trabalhamos com eventos, é nosso que ganha a plana. Só que o Jorge começa uma festa e nunca termina. Se o evento terminou às 7 horas da manhã, ele continua indo em outras festas. Chega em casa meio-dia, 4 horas da tarde. Isso foi sempre assim. Mas antes eu até acompanhava ele, porque eu não tinha um bebê. Ele fez isso comigo durante a gestação e também agora com ele em pequeno. Eu acho que é um pouco de falta de evolução da parte dele e também um pouco de falta de empatia comigo. Nem para vir em casa almoçar ele vem, conta a atriz. Ela diz ainda que as poucas vezes em que o ex-fazenda estava em casa, ainda assim não se fazia presente para a família. E que agora, depois da separação, fica agindo com imaturidade nas redes sociais. Aí, cheia, ó, morto, acabado, ficava dois dias na cama, mofando, descansando, para eu viver com uma pessoa que não está presente para nada. Prefiro ficar solteira, criar meu filho sozinha e bola para frente. E ele não tem nem vergonha, porque fica fazendo vídeo, falando um monte de besteira que vai na Vila Mimosa, que é uma casa de massagem. Ao lado de André Gonçalves, Dani Vintes anuncia a mudança. A atriz deu detalhes a decisão em foto nas redes sociais. Ao lado do marido, também atuando, André Gonçalves, Dani L. Vintes acompanhou uma de suas resoluções de ano novo com seus seguidores. A atriz contou que decidiu se mudar para uma área mais arborizada. Este ano, a gente decidiu voltar a morar cercado de verde. Fique a raiz por igual, igual árvores. Ou melhor, fique a raiz por aqui, igual árvores. E você? Que decisão é importante, Ana Pensando para 2021? Indagô, Dani, aos seus seguidores. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Após a separação, Jorge Souza diz que continuará morando com Laura Kelly. Jorge Souza se manifestou sobre a separação com Laura Kelly e afirmou que os dois ainda dividiram o teste da mesma casa por um tempo. Eles são pais de Jorge e Manuel de 4 meses. Só para dar uma satisfação minha para vocês, eu e a Laura não estamos vindo bem há muito tempo. A gente se tornou mais amigo do que marido e mulher e infelizmente a gente está se separando agora. Muito triste em dizer, mas acho que isso vai ser o melhor para nós dois neste momento. Vamos ficar juntos ainda morando na mesma casa, cuidando de Jorge e Manuel, que é a coisa mais importante para a gente agora. O empresário ainda afirmou que ele e Laura serão amigos para o resto da vida, que serão para sempre o casal kamikaze. Agora vamos ser felizes. Vida que segue. A notícia da separação foi anunciada no final do ano passado por Laura Kelly por meio das redes sociais. Em publicação ela descreveu se sentir cansada, triste e derrotada com a situação. Agradeço a todos que torceram pela gente e peço que continuem torcendo pela nossa felicidade. com 6 anos e agradeço ao Jorge por tudo e principalmente por ter feito comigo a coisa mais linda do mundo, nosso filho. E sou triste, mas vai passar. Que venha 2021, novo ano, novo ciclo, novas conquistas. Pode isso, Luiz Amel. Karo Nakamura é criticada por dar garrafa de cerveja a bezerro. Na legenda, a atriz disse que tinha leite no interior da embalagem. Ah, tá. A atriz Karo Nakamura se viu envolvida em uma polêmica após uma sequência de voz com o bezerro. Na legenda, a atriz explicou que o animal foi rejeitado pela mãe e precisou ser alimentado por humanos. Não tem nada melhor do que acordar assim. A mãe rejeitou, então todo dia ela tem que tomar leite na garrafa, escreveu. Mas o que chamou a atenção dos seguidores foi o recipiente, escolhido pela atriz. Muitos acharam graça, mas outros questionaram a escolha de uma garrafa de cerveja para alimentar o animal. Pensei que estava dando bebida alcoólica para o bichinho, escreveu uma seguidora. Agora, falar em Karo Nakamura. Filho de Karo Nakamura desenha a namorada Erika Janosa. O Anakamura postou desenho nas redes sociais. O Anakamura, de 21 anos, filho de Karo Nakamura e a atriz Erika Janosa, de 35, estão namorando desde abril deste ano. Os dois são discretos, não costumam postar fotos juntos, mas eles já trocam declarações nas redes sociais. O Anakamura postou no Instagram um desenho que fez de Erika, estudo do realismo, escreveu o Anakamura, que é grafiteira e artista plástico. Meu artista, comentou Erika Janosa. O Anakamura e Erika Janosa se aproximaram em março deste ano. O namoro engranou mesmo em abril. Karo Nakamura e Erika são amigas. E Karo foi uma espécie de cupido para o relacionamento. Karo deu à luz um ano quando tinha apenas 16 anos. Após desabafo polêmico de Garlinhos Mendigo, Aline Hawke o procura para estender a mão. Desde que o ator sugeriu que poderia aparecer morto, a mãe do filho dele o procurou para saber se estava tudo bem e acabou levando cutucadas do ex. Aline Hawke, que vem enfrentando uma longa batalha judicial com Garlinhos Mendigo pela guarda do filho do ex-casal, usou as redes sociais neste sábado, dia 2, para contar o que procurou o humorista após ficar preocupada com o recente desabafo que ele fez nas redes sociais. Nele, Carlinhos sugeria que em breve poderia aparecer morto. Aline contou que entrou em contato com o ex para dar uma mão, caso ele estivesse precisando. Mas acabou notando que estava tudo bem e ainda ganhou uma cutucada do ex pânico. Depois dessa postagem, eu conheci na fundo essa pessoa e sei que não dá pão sem nó e não fez nada sem intenções. Mesmo assim, sou uma pessoa do bem e não quero mal de ninguém, nem de pessoas que me fazem mal. Então eu decidi entrar em contato com ele e estender minha mão caso ele precisasse. Percebi que está tudo bem, ele viu como se nada tivesse acontecido e ainda aproveitou para me dar umas cutucadas. Então está tudo normal, disse a ex-assistente de palco de grupo liderado. Lorena Vieira termina o relacionamento com o DJ Renan da Penha. As lágrimas, a empresária conta que precisava conseguir sair dessa relação, mas não expõe motivo do término. Lorena Vieira anunciou na manhã deste domingo dia 3 que terminou seu relacionamento com o DJ Renan da Penha. Chorando muito, a empresária contou que precisava conseguir dar um basta na relação, mas prefiro não expor o motivo do término. Meu relacionamento com o Renan acabou. Muita gente vai perguntar o porquê, mas não quero falar. É algo que eu tenho que conseguir sair desse relacionamento. É algo que realmente tem que acabar. Só que é eu conseguir me cuidar e não ficar mal com isso. A gente sempre acha que a pessoa vai mudar até acontecer o pior, diz a manhã. na coluna da Fábio Livê, a Locke e Romana Novaes escolhem obstetras para serem padrinhos da filha Raica. Erika Mantelli agradeceu o convite e contou as dificuldades de salvar a vida da pequena no parto de alto risco. A Locke e Romana Novaes convidaram a obstetra responsável pelo parto da caçola Raica para ser madrinha da BV. O convite foi uma forma de homenagear a médica e a meio pessoal do casal que salvou a pequena no parto prematuro de alto risco provocado por complicações da Covid-19. Nas redes sociais, a obstetra Erika Mantelli falou um pouco sobre o quão difícil foi segurar a emoção na hora do quarto da Raica. Você não imagina o desafio que eu vivi para fazer você viver. Não estou falando apenas do desafio profissional, mas do desafio em equilibrar minhas múltiplas funções e existenciar meu coração que sangrava em ver toda aquela situação. Por fora, a médica decidida agiu de maneira rápida e assertiva. Por dentro, eu orava e me conectava com Deus e com você na certeza de que vocês ficariam bem. Que intensa foi a nossa troca de energia. Prometi te ver todos os dias e ficar com você enquanto seus pais não podiam. Cantei, fiz muitas orações e coloquei músicas para você dormir. Chorei quando vi seu primeiro sorriso e quando você ainda tão pequena segurou meu dedinho. Meu coração vibrava a cada dia da sua recuperação, escreveu a médica que aproveitou a mensagem para agradecer aos pais da Raica por tê-la escolhido junto com seu marido Domingos Mantelli, também obstetra para ser padrinhos. Fomos intimados para sermos seus padrinhos e esse convite nos encheu de amor e gratidão. Foi uma conexão divina. Ser madrinha é ser escolhida duas vezes, uma pelos pais e outra por Deus. Que honra ser escolhida para essa missão tão importante. Assim como cuidei de você dentro da barrigada mamãe e num momento delicado do seu nascimento, com medo que estarei ao seu lado a todo momento. Continuarei a vida inteira lutando por você e pela sua felicidade. Vou cuidar de você, amar você e te proteger como minha filha do coração. Te amo incondicionalmente, minha filhada Raica se declarou. Thaís, Reis e Biel entram em estúdio para gravar a parceria musical. Casal que se formou em a fazenda não se desgruda desde que deixou Yelty da Record. Ao contrário do que se esperava ainda dentro do combinamento de a fazenda, o relacionamento de Biel e Thaís Reis, que começaram a viver um aferro no Yelty, mas sem grandes pretensões, aqui fora segue de vento em popa. Desde que deixaram o programa, os dois não se desgudam mais. Eles inclusive entraram neste sábado dia 2 em estúdio para gravar a primeira parceria musical do casal. A nova música de trabalho dos cantores se chama Artigo 157. Artigo 157, para quem não sabe, é roubo no Código Penal aqui do Brasil, tá gente? É furto, né? Furto. Ainda na coluna da Fábio Livier, Paulo Vieira diz que tratamento bancário muda ao descobrir que ele é ator. Moísta reclama, tem de tratar bem todo mundo. O ator Paulo Vieira desabafou em seu Twitter nesta segunda-feira dia 4 sobre o tratamento que vem recebendo em sua agência bancária. Sem revelar o nome da empresa, Moísta afirmou que a altitude dos funcionários do banco mudam ao saber em que ele trabalha na TV. Hoje em dia, ou melhor, hoje é dia a dia no meu banco VIP ser maltratado até a hora que eles descobrem que eu trabalho na televisão. Desgaste. Eu sempre venho de chinelo e fico pensando, talvez eu tenha causado isso. Mas logo vem o filho da... mas logo me vem um dane-se eles. Tem de tratar bem todo mundo. Começa. Paulo ainda detalha a abordagem dos funcionários. As fases são sempre as mesmas. Primeiro vem um... pois não, que é quase um... errou a porta, bem. Depois uma tentativa de que eu faça minhas operações do banco de baixos, versão não VIP do mesmo banco. Depois demora horas para confiar todos os meus documentos. Conta. O artista ainda diz que sempre é uma compilação com seus documentos. Sempre tem uma questão enorme com minha identidade. Ela é falsa, essa é errada, ela é de papel machê. Não sei. Aí eu fico lá, empago com as minhas havaianas, esperando eles resolverem. Começa a chamação de gente. Vem o gerente do gerente. Aí vem fulano. Vem o dono, afirma. Aí eu tinha minha carteira reciclada, que tem mais dez anos. A quem prometi que só deixaria quando tivesse um milhão de reais guardado. Enquanto isso, milhares de reais que vão me aumentar, acrescenta mostrando a carteira. Paulo completa com sua relação ao tratamento recebido. Nessa hora eu fico bem metido. Falo bem baixo, pisco lento e olho através de todos. Bem esnobre. Enquanto não respondo nenhuma pergunta, só quero resolver. O máximo que falo é, quer dizer que o banco X não tem esse dinheiro? Eu espero, conta. O Moissa também diz que demora revelar que trabalha na TV, já que sabe que terá tratamento diferenciado por eles. Aí vem uma mulher com voz falar com gente ignorante e diz, o seu trabalho foi aqui? Eu? Não, trabalho no Rio. Trabalha com o que? E eu? Com arte. E eu vou me alongando até chegar a informação que muda tudo. Afirma. Com o maior super cavado, Mariana Rios esbanja a sensualidade. A atriz também mostrou que está com o corpão em forma. Mariana Rios esbanjou sensualidade em um vídeo publicado em seu Instagram, nesta segunda-feira. Com o maior bem cavado, a atriz natural de Arachá, Minas Gerais e cantora exibiu sua boa forma. Ao posar para fotos, ela não economizou no carão e nas poses. Maravilhosa e Deusa foram alguns comentários deixados pelos fãs da atriz na publicação. Exclusivo de O Dia, na coluna da Fabio Oliveira, Mariana Rios nega, mas vive a fé com Gustavo Lima. Os dois começaram a se conhecer melhor após contatos nos bastidores do número 1, Vila Mix. Mariana Rios e Gustavo Lima chegaram ao mesmo dia em Águas dos Reis, na costa verde do Rio, para passar uma temporada no Pará de Zé Comestino. Para muitos, apenas uma coincidência, o fato de os dois desembarcarem no mesmo dia, no mesmo lugar. Mas a coluna conta que realmente está rolando nos bastidores. Apesar de a atriz negar envolvimento com o sertanejo, os dois estão sim vivendo uma fé. Mas a negativa de Mariana tem uma razão. Gustavo não quer e não pretende assumir publicamente qualquer nova relação. Seja lá qual for, tão cedo, mesmo que os dois estejam solteiros e não devam nada a ninguém. A aproximação do novo casal começou no último dia 12, nos bastidores da live número 1, Vila Mix. Na ocasião, Gustavo, com aquele leve toque de brincadeira, deu em cima da Mariana. Pediu o telefone dela e ela deu. Desde então, eles estão juntos. Mariana Rios chegou a Angra dos Reis e um jato ligado por Gustavo para buscá-la em Araxá, Minha Gerais, terra dela. Ela chegou a compartilhar nos stories do Instagram um pedaço da Leonardo, mas logo depois voltou atrás e apagou o registro. Para pessoas ligadas aos dois, o offer já não é segredo. Tanto que Mariana tem frequentado a casa do Marcos Araújo, dono da Ujo Mix, na companhia de Gustavo. É por lá, ou melhor, ir por lá eles não fazem a menor questão de esconder em que estão juntos. Gustavo Lino está solteiro desde o fim do casamento com Andressa Suíta, em outubro, deixando. Já Mariana está solteira desde que terminou seu noivado com o empresário Lucas Calil no início deste mês. Quer dizer, no início do mês de dezembro. P.K. diz que recusou convite para participar do BBB e da palpite sobre a edição. O motivo teria sido o foco em outros trabalhos. P.K. foi ao Twitter contar para os seguidores que recusou o convite para participar da edição deste ano de Vigilada Brasil. De acordo com o cantor, o motivo teria sido o foco em outros trabalhos. Pensei várias vezes, troca. Achei bem legal o convite para o BBB21, mas estou muito focado nas composições aqui. Além de várias outras questões, remanejamento de agenda, caso entrasse, mas essa edição vai ser brabona, escreveu. Juliana Paz é chamada de bolsominion e rebate. A atriz foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. Juliana Paz foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. A atriz foi apontada como apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e rebateu os comentários. Tudo começou quando alguns internautas resgataram um vídeo de Juliana de 2019 no qual ela dava a entender que votou no atual presidente. Com isso, teve seguidor chamando a atriz Bolsominion, termo utilizado para zombar de eleitores de Bolsonaro. Ao saber dos comentários, Juliana Paz fez uma publicação em seu Twitter. Eu bolsominion? Ser sensato e desejar que as pessoas parem de brigar não significa ser bolsominion. Paz já encheu meu saco e feliz 2021, escreveu. André Sorak quer ter três filhos com o marido. Estamos providenciando. A mãe, ou melhor, a modelo já é mãe de um adolescente. André Sorak se casou com o Tiago Ramos na última segunda-feira de 21 e já tem planos para o novo marido. Na segunda-feira de 21 de dezembro. E já tem planos com o novo marido. Há um modelo que já é mãe de um adolescente. Contou que planeja ter três filhos como amado. Inclusive, já deu início às tentativas de engravidar. Já começamos a noite de núpcias, mas estarei fértil apenas em 26 de dezembro. Disse a entrevista ao colunista Léo Dias. Tiago quer muito ser pai. Nós já escolhemos até os nomes. Serão três filhos. Milena, Leon e Samuel. Eu sou completamente apaixonada pelo meu marido e amo cuidar dele. Nós já estamos providenciando o bebê. André se contou. A ex-vice Miss Bumbum se casou em uma cerimônia intimista realizada em uma pousada em Praia Grande, na cidade de Santa Catarina. O casamento não contou com convidados para seguir as medidas de isolamento social. Após o casório, André e Tiago tiveram direito a uma noite romântica com direito a banho de espumas, champanhe e pétalas de rosas, como a escritora mostrou nos stories. Anitta se pronuncia sobre briga de decay e rezende. Está entendendo agora? Influenciadora digital no seu término do romance nas redes sociais. Após anunciar o término de seu relacionamento com rezende e publicar a frase thank you, next, muito obrigada. Próximo, no twitter, decay foi consolada por Anitta. Está entendendo agora, amiga? Perguntou a Poderosa. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Voltando ao assunto do BB21. Após ser cotada como participante do BB21, Flávia Pavanelli vira assunto entre os internautas. Os usuários das redes sociais acreditam que ela seja muito refinada para participar da atração. O nome de Flávia Pavanelli e Boninho, diretor do Big Brother 21, estão entre os mais comentados do twitter nesta segunda-feira. É que a influenciadora digital apareceu em um vídeo publicado no Instagram arrumando as malas, e os internautas só acreditam que ela seja uma das participantes do reality global. Outra prova de que ela está na atração é que a atriz já desativou seu twitter. Com um burburinho sobre a participação dela no BB21, muitas doações começaram a surgir. É que os usuários da rede social acreditam que Flávia tem um gosto mais refinado. Dia todo do BBB, Boninho também não escapou da zoação dos internautas. A 21ª edição do Big Brother Brasil começa no dia 25 de janeiro. Alguns dias antes, as vinhetas do programa começaram a ser definidas na programação da Globo. Os participantes que serão anônimos e famosos ficarão confinados e isolados por 15 dias, em um hotel, por causa da Panda Emia da Covil de 19. A seguir, as notícias das colunas Destaque Bizarro e a última no J.A. E o Jornal André Morim volta já já. Não saia daí. Eu volto com muito mais informações para você. MÚSICA 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 Pra sala tem, tem móvel de madeira, tem, material de construção tem, tem, decorar sua sala também, tem preto como ninguém, só vem. Sua história pode mudar, seu visual pode mudar, seu cabelo pode mudar, mas não pode ressecar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate, com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco, agora é bomba. Vai ser sim ou não? Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade, do outro diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção, do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza, quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém. E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência pro funeral? Porque eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3, 2, 7, 9, 8, 8, 0, 0. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Bom, antes das notícias no WhatsApp, eu sendo desmentido. Eu vou fazer uma pergunta. E aí? E aí, espectadores? Será que vocês estão gostando da nova trilha do JA feita para este ano? Faça um comentário nos comentários do meu canal, do Jornal André Amorim, deste vídeo aqui. Ah, você não está inscrito? Inscreva-se no canal André Amorim, ative o sininho para receber as notificações. Ah, aproveita para dar uma visitada nas redes sociais, no canto esquerdo da tela. No Instagram, no Twitter, no Instagram, no arroba canal André Amorim, no Twitter, no arroba André Luiz Amorim, lembrando que o meu Luiz conhece Amorim com a mesma mãe. Ou no Tic Tac, no arroba André.amorim, ou então, lembrando que Amorim com o nome de mamãe, tá gente? E no Facebook, na fanpage André Amorim Frases do Dia, tá bom? Vamos agora às notícias? É, no Whatsapp, vamos lá? Será que China descarta com a Onavac e a Anvisa diz que a fábrica da Sinovac está fora do padrão? É, governo chinês descarta com a Onavac e o governador João Dói se desespera. Já a Anvisa diz que a fábrica da Sinovac está fora do padrão e não aprova a fábrica. Um ano após o primeiro alerta lançado pelas autoridades chinesas da Organização Mundial da Saúde, OMS, o mundo celebra o início da vacinação contra o vírus que mudou o rumo de 2020. Ao mesmo tempo em que a imunização contra a Covid-19 avança em outros países, as fake news elevam o crescimento da desinformação e de grupos antivacinas. E esse é justamente o caso da história de hoje. Um vídeo que viralizou nas redes sociais dá conta de que a vacina CoronaVac fracassou na China, que o governo do estado de São Paulo, João Dória Júnior, do PSDB, está desesperado por causa disso. Na descrição, o texto diz, China descarta o Coronavac e Dória entra em desespero. No vídeo, o sujeito diz que o governo da China aprovou a primeira vacina contra a Covid-19 de uso geral no país e escolheu a Sinovac ao invés da Sinovac. Olha só, elevando assim a preocupação no Brasil com essa vacina que vem sendo desenvolvida aí pelo Instituto Butantan. O que aconteceu? A China optou pela Sinovac, que revelou ter 79,3% de eficácia em seus estudos pincos. E a Sinovac tem 79,34% e foi escolhida. Outra publicação aponta que a Anvisa não aprovou a vacina da Sinovac porque a fábrica está fora do padrão. A fonte seria uma notícia que diz, urgente, Anvisa declara, Sinovac fora dos padrões, por Tantan e Dória terão de se explicar. Será que China descartou o Coronavac e a Anvisa disse que a fábrica da Sinovac está fora do padrão? As publicações circularam feito pólvora em movimentar as discussões sobre o uso da vacina no Brasil e as críticas ao governador João Dória Júnior. O que nem todos sabiam é que as histórias, apesar de surgirem de notícias reais, estavam cheias de distorções. As suspeitas começaram pelo teor das mensagens que atacam a vacina Sinovac e o governador João Dória Júnior. Coincidentemente, a tese de hoje segue o mesmo enredo de boasco que utilizavam como fonte uma matéria do Washington Post. Um deles afirmava que o jornal havia denunciado um esquema de propina entre o laboratório Sinovac e João Dória Júnior. Outro indicava que a China não queria a Coronavac. Na época, também surgiram versões envolvendo a Rádio Bandeirantes e a imprensa brasileira. Assim como no caso do Washington Post, aqui também apareceram diversas distorções. Vamos a cada caso? Pois bem, é verdade sim que a Sinovac foi aprovada para uso geral no país, porém não é verdade que a Coronavac foi descartada. Isso porque a Coronavac já havia sido aprovada para uso emergencial na China, como mostra essa matéria da CNN no Brasil. Na realidade, a vacina desenvolvida pela farmacêutica Sinovac já estava sendo usada desde julho para uso emergencial na China, como parte de um programa para vacinar grupos de alto risco, como equipes médicas. Dito isto, saiba que o imunizante ainda não teve pedido definitivo porque os resultados da terceira fase da vacina ainda não foram divulgados. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, a divulgação dos resultados foi adiada, porque a farmacêutica chinesa Sinovac Biotec unificou os dados dos testes feitos no Brasil, na Indonésia e na Turquia. E esse processo pode levar até 15 dias, como explica essa matéria do Metrópolis. Logo, só após esse processo que os resultados da terceira fase que indicam a taxa de eficácia do imunizante serão divulgados. E mais, a história também está sendo compartilhada de forma desatualizada. No dia 10 de dezembro de 2020, a revista Veja publicou uma matéria sobre a inspeção realizada na fábrica Sinovac. Na época, a reportagem afirmava que a Anvisa teria apontado uma série de pontos fora dos padrões exigidos no Brasil. De acordo com a revista, as falhas seriam, em sua maioria, questões menores, mas que precisavam ser corrigidas para que a pano Sinovac fosse aprovada no Brasil. Pois bem, no dia 21 de dezembro de 2020, a farmacêutica obteve aprovação. Segundo o site de Notícias G1, a Anvisa concedeu a certificação de boas práticas de fabricação à farmacêutica chinesa. O certificado teve maioridade de dois anos e anos pré-requisitos, tanto para o processo de registro da vacina no Brasil, quanto para um eventual pedido de autorização para o uso emergencial. Ah, mas e os pontos fora do padrão? Mas e os pontos fora do padrão? Bem, não sabemos quais eram os pontos fora do padrão, mas se haviam, foram corrigidos. Resumindo, China não descarta a Coronavac e a Anvisa não disse que fábrica da Sinovac estava fora do padrão. As informações são frutos de notícias reais que foram distorcidas, retiradas de contexto. Mas no final, tudo não passa de boato. Muito bem. Soro do Instituto Vital Brasil tem eficácia de 100% de cura da Covid-19? O Instituto Vital Brasil confirmou que encontrou a cura da Covid-19. É um sorriso de doenças mais potentes que o humano e tem eficácia de 100% de cura. Enquanto o Brasil espera a chegada de uma vacina, estamos presenciando um movimento estranho em redes sociais contra os municípios. Dentre boatos que tentam descredibilizar as vacinas, tem surgido notícias exageradas sobre remédios que seriam confirmados como a cura da Covid-19. Nas últimas semanas, circularam na internet notícias apontando para as curas confirmadas da Covid-19 de remédios que, apesar de se mostrar impromissões em testes iniciais, ainda não tem eficácia cientificamente comprovada. O último deles aponta para o soro anti-Covilde, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Vital Brasil. De acordo com textos padrão, o que denota uma ação de robôs, uma boa notícia é que a cura da Covid-19 seria o soro. Isso porque ele trataria a doença em estágio inicial, produzir anticorpos 100 vezes mais potentes do que o ser humano e teria, olha só, eficácia de 100% de cura. Confira a mensagem que circula online. Viva! Até que enfim, uma boa notícia. O Instituto Vital Brasil achou a cura da Covid-19 em seu estágio inicial com tratamento à base de plasma equino, que produz anticorpos 100 vezes mais potentes do que o humano e eficácia de 100% na cura. Parabéns, Brasil! Será que o soro do Instituto Vital Brasil tem eficácia de 100% de cura da Covid-19? Seria maravilhoso exaltar o trabalho do Instituto Vital Brasil, uma instituição pública que está trabalhando, que está batalhando para desenvolver um soro contra a Covid-19. Porém, o que não é maravilhoso, é o contrário, é criar falsas expectativas em relação a algo que ainda está na fase de pesquisa. Não, não é verdade que já temos a confirmação de que o soro anticorvius do Instituto Vital Brasil, ou seja, a cura da Covid-19. Mas dizer que outras instituições brasileiras, como o Instituto Butantanha, a Fundação Ezequiel Dias, também estão produzindo o soro da pesquisa. Mas, tampouco que tenha 100% de eficácia, que tenha anticorpos 100 vezes maiores do que os humanos. Para explicar melhor a história, temos de relembrar quais são as fases de um estudo clínico. Ela vale para vacinas, para medicações. Para tanto, recorremos ao que diz esse texto da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. De acordo com o artigo, a pesquisa é normalmente classificada em 4 fases, 1, 2, 3 e 4. No caso das vacinas contra a Covid-19, a atualização para a luz está se dando após a fase 3 de estudos, em que a eficácia e segurança já é comprovada. Antes de começar os estudos clínicos, já há uma fase de testes pré-clínicos. Nela, aspectos de segurança são avaliados em animais. São feitos testes in vitro. Apenas a fase 1 que começam testes em humanos. Na fase 1, os testes são feitos em grupos pequenos de humanos, 20 a 100, saudáveis e que não tenham a doença. São testadas vias de administração, doses e interação com outras medicações e álcool. A intenção é verificar a segurança na medicação. Se isso se mostrar perigoso, os testes são suspensos. A fase 2 tem um número um pouco maior de voluntários, 100 a 300. E, de certa forma, repete os testes da fase 1. A intenção é ainda testar a segurança. Apenas na fase 3 que a eficácia começa a ser testada. Nesta fase, entre 5 a 10 mil pessoas são testadas e são feitos testes duplo-cebo. Uma parcela dos voluntários recebe a medicação, enquanto outra recebe um placebo. A partir daí é definido o melhor tratamento e se o produto é eficaz. A partir da fase 3, o pedido de registro já pode ser feito. A fase 4 é de acompanhamento dos resultados. Explicamos tudo isso, tintim por tintim, para mostrar que podemos falar em cura apenas quando um tratamento ou vacina tiver passado pela fase 3 e ser aprovado por autoridades sanitárias. E, apesar de promissor, o senhor Antico Wilde do Instituto Vital Brasil ainda não chegou à fase 1 de testes. Ainda está na fase pré-clínica. De acordo com um vídeo publicado pelo próprio Instituto Vital Brasil em dezembro, os estudos estão no desenvolvimento dos protocolos pré-clínicos e clínicos. Essa fase está sendo acertada com a visa e tão logo vem a autorização, serão iniciados os testes com humanos. Mais errado do que falar que a cura foi descoberta, calma aí, clorokiners, é falar que foi comprovado 100% de eficácia em humanos. O motivo é simples, ainda não é testes que comprovem para este 100%. Também não é exato falar que o solo tem anticorpos 100 vezes mais potentes do que o gerado por humanos. Na realidade, o valor aferido em análises preliminais, que ainda devem ser conformados nos testes, é entre 20 a 100 vezes. Nada mal, mas não é o que está na mensagem robótica. É importante citar que, em algumas versões, a mensagem é acompanhada de um vídeo da Globo News. Ele se quer que a cura é recente. É de agosto do ano passado e em nenhum momento fala que a cura foi confirmada. Fala apenas no desenvolvimento do solo. Torcemos para que o solo em questão, ou outros foros e indicações, possam ser confirmados como eficazes em tratamento contra o Chorana virus. Porém, falar em cura confirmada antes do final dos testes pode gerar não só falsas esperanças, como resultar em relaxamento das medidas de segurança e jogar contra as vacinas. Sacou a intenção de quem tem compartilhado este tipo de história? Resumo. Apesar de existir estudo de um solo anticovilde por parte do Instituto Vital Brasil, é cedo para falar em cura. E a informação que aponta para 100% de eficácia foi tirada do nada. É possível que o solo anticovilde seja uma arma futura contra a doença. Mas com certeza, a arma do momento são as vacinas. E aqui é um negócio, viu? A gente pode até estar cansado do vírus, mas o vírus não se cansa da gente. Por isso, é preciso que nós estejamos usando máscara na rua, que estejamos fazendo isolamento social, usando álcool em gel, e em breve, vacina. Hashtag, queremos ser vacinados. Chocovilde19. Outra notícia se é desmentida. Será que Drone tia a foto de Neymar com outros homens em festa de Ano Novo? Um Drone fotografou o jogador Neymar com outros homens na beira da piscina durante festa de Ano Novo em Mangaratybun. Na última semana de 2020, o jogador Neymar causou muita polêmica, depois que surgiu uma notícia de que ele estaria organizando uma mega festa de Ano Novo para cerca de 500 pessoas. Em meio à pandemia da Covid-19, a quantidade de mortes de aias e restrições de festas, muita gente ficou revoltada com o jogador PSG. Neste contexto, uma imagem começou a circular em redes sociais. A imagem é uma montagem de duas fotos. Em uma, dois homens que aparentam ser namorados, aparecem próximos, deitados em uma espreguiçadeira próxima. Na outra, os homens aparecem próximos de outros três. Junto à foto, mensagens davam conta de que seriam fotos tiradas com um drone durante a festa de Ano Novo do jogador. Confia a mensagem que circulou na igreja. São duas versões. A primeira, o cara vem de Paris, enche o saco, fala que vai fazer uma festa de 500 pessoas, freta-vião para modelo, fala que quer fazer amor com a Cleopis, pede para não levar o celular na festa, aí chega um cara com um drone e tira a foto da festa. Versão 2. A festa do Neymar, aí veio um drone e mostrou o que rola, caiu na rede. Agora, vamos falar a sério. Será que drone tirou foto de Neymar com outros homens em festa de Ano Novo? As imagens circulam muito em redes sociais e renderam diversos comentários sobre o jogador. Porém, elas não têm nada a ver com Neymar ou com sua festa de Ano Novo. Não havia nenhum problema se fosse Neymar nas imagens. Porém, o fato do jogador ser heterossexual levanta as suspeitas de que as imagens não eram de sua festa de Ano Novo. Para além disso, nem as fotos tampouco a mensagem provam que o drone flagrou a festa de Ano Novo dele. Ao buscar mais imagens, ou mais detalhes, perdão, sobre a tal celebração, não achamos nada similar às tais imagens em fontes confiáveis que citaram a festa de Ano Novo. É quase um contrassenso, mas tudo bem. O próprio Neymar publicou uma imagem de Ano Novo em um filme no cinza. Em outra, publicou a mesa da festa. Não achamos nada sobre Neymar como um namorado da piscina. Ao buscar por outros detalhes sobre as imagens em questão, matamos a charada. Elas não tinham nada a ver com Neymar, tampouco foram postadas depois do Ano Novo. A solução veio com uma marca d'água, quase imperceptível em uma das fossas. Só com um olho de linhas para ver. Nele estava escrito Sidney Pedrozo. Ao buscar por este nome, chegamos a um perfil do Instagram de babados sobre celebridades. Mais uma busca e chegamos a uma publicação de 30 de dezembro de 2020, em que, olha só, Neymar sequer é citado. Outra celebridade é citada na publicação. Com isso, já podemos cravar o veredito. As imagens que circulam na internet não são de Neymar, tampouco foram tiradas na festa de Ano Novo da casa do jogador. As fotos em questão já circulam na internet e realizaram como se fossem de outra pessoa. Vidente conhecido como Novo Nostradamus, previve da curta para Biden, na Casa Branca. Craig Hamilton Parker, mais conhecido como Novo Nostradamus, fez previsões que aproximam os Estados Unidos de um momento histórico. O país terá a primeira mulher na presidência. De acordo com o presidente britânico, Joe Biden, eleito presidente americano, sofrerá uma grave doença ou um grave acidente que vai tirá-lo da Casa Branca, abrindo as portas dos tempos do poder para a terra do tio Sam, a sua vice, Kamala Harris. Segundo o britânico, vai sobrar também para o ditador comunista Kim Jong-un, que vai ser deposto pelo próprio povo da Coreia do Norte. O vidente diz ter um currículo vasto de acertos nas suas previsões à vitória de Donald Trump em 2016, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, a panda Emya do Chornavares, o ataque terrorista em Nice, na França, 4 anos atrás, e o massacre de Las Vegas, ocorrido em 2017, de acordo com a reportagem do Daily Star. Por falar em Chornavares, Hamilton Parker, nascido em Southampton, na Inglaterra, disse que ainda haverá até o fim de 2021 espécies de bulsões da praga em regiões remotas como a Amazônia e a Sibéria. E prepare-se, dois novos vídeos estão a caminho, um deles também é originário da China, disse o Britânico. O inglês completou que Trump não vai medir esforço em 2021 a provar que o Chornavares foi criado deliberadamente pela China. E a última do Jornal, em um jornal cheio de notícias até o fim, a briga de galo. Certo homem, que gostava muito de apostar, chegou a uma cidade onde a principal aposta é a briga de galo. Certo dia foi apostar em uma briga de galo branco-preto e perguntou a um galo que assistiu a briga. — Ei, menino, qual é o galo bom aí? Qual é? O galo respondeu. — Ah, o galo bom aí, moço, é o branco. Aí ele apostou tudo no branco, mas o galo preto matou o branco. O homem voltou para o menino vermelho de aiva e disse — Ei, menino, tu não disse que o galo bom é o branco? E o menino respondeu com ousadia. — Ah, o galo bom é o branco, sim, mas o preto é mais vando que sovendo. — E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Os atores da companhia e o meu JA do ano de 2020, de terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de... Aliás, faltam 4 meses para o meu aniversário, viu? Tchau, pessoal, e até a edição de amanhã, quarta-feira, dia 6 de janeiro. Se Deus quiser, os anjos são bem no chão. Tchau, pessoal. Ah, gente, se ficou aqui. Até agora. Seja, pessoal. A cobertura é genical para vocês, viu? Assim é, água, pai. Nós não somos criadores, não. Mas com certeza, não é? Nós somos um grande criador. Jesus ressuscitado. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto